Oiê, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Cake Lover. Hoje a gente tem um casal muito maravilhoso de empreendedores, mas que falam de um assunto muito legal. A gente vai receber hoje com a gente... Você não precisa nem apresentar, né, amor? Porque você é parte do contexto já. Eu já sou parte do contexto. É, então, fez, vocês estão ligados, né? Deixa eu dar oi pro pessoal. Oiê, então, hoje a gente tá recebendo o nosso podcast Ana Tomichi e Vini. Toma aí, ó. Faz parte do contexto. Esse casal, gente, Ana, gente, é joalheira. Aí você vai falar, Bruna, você tá louca. Um podcast de confeitaria, você trouxe uma joalheira pra conversar com você. É joalheiro, correto? É joalheira? É, tem gente que fala joalheira, mas eu sou mesmo designer de joias. Designer de joias, gente. Eu já tô acabando com o negócio aqui. Só que, na verdade, ainda é mais daqui a pouco. Ainda é mais. É isso que eu quero que vocês descubram até o final do podcast. Vocês vão descobrir qual que é a real desses dois, né? Que eles têm uma empresa de joias. Eu já descobri que eles têm uma desculpa. É só desculpa dizendo que é joia de joias, vende joias. Vender joias é só desculpa deles. Pra colocar o real propósito deles. E por isso que a gente convidou eles, porque eles falam isso de uma forma muito legal. E a gente quer sempre que vocês aprendam por aqui. Então a gente vai bater um papo. Aquele papo sempre muito gostoso do nosso podcast. Descontraído, né? Descontraído. Então sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigada. Feliz estar aqui. Ana e Vini. E só pra... Vocês vão perceber. Mas Ana e Vini, um casal de mineiros. Mineiros. Vem com toda a tradição mineira aqui pra São Paulo, junto com a gente. E é um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado por vocês toparem, né? A gente tá sempre criando novas coisas e tal. E a Ana e o Vini agora, com maior alegria e maior prazer, fazendo parte desse nosso ciclo. E a gente fica demais, feliz mesmo, por poder compartilhar com vocês. Então, agradecemos. Obrigado. E bota esse sotaque mineirinho pra gente ficar. É muito bom, né? Gente, eu tenho um negócio pra falar pra vocês. É que qualquer homem que ficar do lado do Vini vai ficar meio chateado. A gente não vai entrar nesses assuntos. A gente não vai entrar nesses assuntos, senão pode dar DR. Só de ler. Eu acho que podia entrar. Não, de ler. Gente, sério. De ler. Esses dois, eles têm a melhor e a maior história de amor que eu já ouvi na minha vida. É surreal. Provavelmente você que esteja aí escutando esse podcast, você lembre dos dois. Porque viralizou o vídeo de vocês. Foi. E, assim, é surreal. O Vini, gente, ele deixa qualquer homem sem graça. Porque o homem fala assim... Quem te convidou? Quem te convidou pra vir aqui, né, Muzão? Então, por isso que a gente só vai gritadas sobre isso. Não quero dormir no sofá hoje. Não. Até parece, gente. Toda história de amor é maravilhosa. Não é à toa que a gente vive o que a gente vive. Mas, primeiro, assim, pra gente é um prazer estar aqui. Porque não tem a ver só com podcast. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o fato que a gente admira vocês demais em todos os sentidos. Inclusive, como história de amor, como casal. Então, pra gente estar aqui é um prazer imenso. É uma honra, de verdade. E a gente teve uma conexão muito massa, né? Isso é uma delícia. É, isso é uma delícia. Gente, conta só um pouquinho o que vocês fazem. Só pra gente começar o start do papo. Vamos. Ó, eu comecei a minha empresa muito nova. Então, eu comecei... Eu me descobri muito nova. Hoje, a gente... A empresa, a gente transforma histórias de afeto em joias personalizadas e com significados. Mas a gente tem um propósito muito maior que isso, né? A gente fala que a gente ajuda as pessoas a contarem suas histórias de uma forma que vale a pena elas serem lembradas. É o que tá na camisa tudo vindo, inclusive. Então, vai muito mais do que joia, né? A gente poderia fazer isso através de qualquer produto. Ajudar as pessoas a contarem essas histórias através de qualquer produto. Qualquer infoproduto, serviço. A joia é só uma desculpa. É só um meio material da gente entregar esse propósito pro mundo. E eu comecei sozinha na época. Tinha 23 anos. E aí, depois que eu conheci essa criatura, não teve como. A gente casou na vida, nos negócios e misturou tudo. É, essa é a comunhão da comunhão de bens. Aí, eu só quero abrir um parênteses. Só pra eles contarem pra vocês como eles se conheceram. Porque, assim, é a melhor história ever. Ó, e eu já vou dando uma dica, que é o seguinte. Depois, aqui no YouTube, depois vai e procura sobre a história. Tem o vídeo, né? Tem tudo. E como que é a forma da pessoa mais fácil de encontrar no YouTube? Como é, amor? A gente tem o canal de YouTube nosso. Se a pessoa falar no Instagram, na Tomiz Design Joias, vai ver nos links lá. E lá tem todos. Mas se pesquisar pedido de casamento, Ana e Vinícius, provavelmente vai ser o primeiro. É o primeiro que aparece. E aí, depois aparece o casamento, aparece o programa de TV, aparece umas diversões aí. Eu sou o Vini, eu sou marido e sócio da Ana. Sou formado de administração, trabalhei em um monte de lugar, mas fazendo o que o mundo mandava eu fazer. E essa pessoa aqui me encontrou largada as traças aí e me ajudou a... Eu também tava largada. E me ajudou a me encontrar com o meu propósito, comigo mesmo. E eu tive a sorte do meu propósito de vida ser alinhado com ela, com o dela e com a missão que ela já tinha, né? De ajudar as pessoas a fugirem desse mundo cheio de tanto faz, né? Porque hoje em dia as pessoas têm isso de... Que trem chato, gente, desculpa. As pessoas têm isso de fazerem as coisas por fazer, né? Não tem muito propósito nos sentimentos, a vida passa rápido. E a gente acredita que a gente tem sempre a oportunidade de marcar todos os momentos que a gente ama e aí a gente uniu isso tudo. E já estamos há algum tempo espalhando esse propósito com as joias e mais recentemente de outras formas também, né? Onde a gente ensina um pouco do nosso método pra as pessoas terem marcas memoráveis e com mais alma e continuarem contando suas histórias de uma forma que vale a pena ser lembrada. Deixa eu... Só pra não perder uma coisa que o Vini falou. O Vini falou, eu tive a sorte do meu propósito estar alinhado com o da Ana e tal. Mas a minha pergunta é a seguinte, Vini. Você sempre soube qual que era o seu propósito? Não. Nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Na verdade, é por isso que eu falo que eu tava largado às traças, né? Assim, isso não é algo que, pelo menos que eu não me lembro, que era discutido amplamente, né? Quando a gente falava de profissão, né? Você fala de teste vocacional, você fala das matérias que você tem mais facilidade. Fala de propósito, sabe? Seu propósito é ser bem cedido, sustentar uma família e ganhar dinheiro. Então eu fui seguindo esse padrão, né? Por exemplo, eu escolhi administração. Dei muita sorte, mas o motivo de eu ter escolhido administração é porque eu não sabia o que eu queria. Então, administração pode ser um pouco de tudo. Tipo, mais amplo. E aí eu fui trainee de grandes empresas, trabalhei em várias multinacionais, coordenei empresas bem grandes e tudo. Só que tudo vazio, assim, né? Bem focado em ter uma tarefa pra fazer hoje e com isso, apesar de uma entrega muito boa, era muito aquém do meu potencial. Porque eu não sentia nada que me levava a ir além. Eu fazia o que eu precisava fazer e acabou. Fora que chegava em casa muito triste. Tipo, eu me enxergava triste mesmo. Tipo, acabado, assim. Acabado, assim. Parecia que tinha passado um caminhão em cima. Né. De tanto... E a Ana me inspirou muito na busca de autoconhecimento. A Ana é uma pessoa que tem essa busca há mais tempo que eu, né? E foi assim que ela foi direcionando os caminhos da vida dela, porque ela se conhecia. E aí ela sabia o que ela realmente queria e onde ela deveria estar. E ela me ajudou com essa busca, né? Me inspirou e depois me ajudou. E aí, dentro dessa busca de autoconhecimento, eu comecei a ver. Pô, peraí. Esquece o que tá fora, que o mundo tá mandando. Qual que é o caminho que fala, o que você tem que fazer. E você, o que você é. E quanto mais eu fui me encontrando, mais eu entendi o que eu tinha que fazer pro mundo. Né. E ainda lutei muito de olhar e ver que tava logo do meu lado a oportunidade de fazer aquilo. Porque tinha muitos medos envolvidos. Medo de colocar nossa relação em xeque, né? Trabalhar junto é a melhor coisa do mundo. Mas pode ser também muito arriscado, né? É, eu vim tinha medo de acabar com o casamento. Tipo assim. Mas tá dando tudo certo. Mas isso acho que também era o medo que o Fê tinha quando a gente começou a trabalhar junto. Você falou, meu, a gente vai trabalhar junto, você tem certeza? É, eu tinha uma insegurança. Ele tinha uma insegurança muito grande também. Acho que talvez eu tenha uma, vamos dizer, uma história de experiência profissional muito similar à do Vini. Eu trabalhava em uma grande empresa, multinacional. Viajava o mundo inteiro pela empresa e tal. E acho que era muito similar a forma. Você, eu tinha uma entrega 100% pra aquilo que era solicitado, né? Ali, braçal e intelectual. Mas eu acho que não era aquilo que fazia o meu coração cantar, sabe? Hoje você pode ver que é aquele 100% comparado com o que você faz. Hoje você fala, não, aquilo lá não era 100%. Não, não era 100%. Ah, exato. Mas pra mim era, sabe? Exatamente. Então acho que nisso tem uma conexão muito forte. E aí quando a gente começou a pensar em trabalhar junto e tal, e ter essa proximidade e viver a pessoa física, a pessoa jurídica, tudo junto, uma coisa só, porque no fundo é isso, né? No fundo é isso. E a gente viver tudo isso junto, me dava medo, me dava receio, porque eu imaginava assim, cara, a gente tem uma vida boa, querendo ou não, eu trabalhava na empresa, tinha um bom salário, então eu tinha uma vida boa. E eu tinha receio de dar ruim, sabe? Eu acho muito difícil de estragar a sua parte, sabe? Eu acho que, vamos supor, várias sociedades não dão certo, várias parcerias de trabalho não dão certo, e por vários motivos. E eu achava muito difícil de, tipo, só dar errado profissionalmente. Tipo assim, ah, tá bom, não deu certo, mas a gente continua super saudável como casal. Era bem provável que se desse errado, ia dar ruim tudo. É, o que o Zubino falava assim, se der errado como sócio, é beleza, cada um vai pro seu lado, mas e o casamento? Cada um vai pro seu lado também, como é que vai fazer? Exato. Eu não tinha problema em perder o meu emprego, eu não tinha problema em perder a minha carreira, mas eu tinha problema em perder o que eu tinha com relacionamento, porque era a melhor coisa que tinha acontecido pra mim. Então pra mim era difícil tomar essa decisão, porque eu tinha muito medo de pegar a parte mais maravilhosa que tinha da minha vida e estragar isso. E colocar ela em risco, né? Exato, e é intenso, né? Porque quase todo mundo que tá casado, né? Agora as pessoas na pandemia tiveram a oportunidade de viver diferente, né? Mas tem gente que é casada e passa menos tempo com o cônjuge do que passa com o chefe. Sacou? Então, o trabalho junto com alguém que você já é casado é intenso. A palavra é isso. É full time, assim. Tem poucos momentos do seu dia que você não tá vendo ela, ouvindo ela. Então tem que ter sintonia. Então tem que ter combinado os bem feitos. É pouquíssimo mesmo. Não, só hora que tá no banheiro. É isso aí. E mesmo no banheiro, provavelmente ele tá vendo meus stories. Pra ver isso, foi tudo certo. É, foi. E quando, logo que eu conheci o vídeo, a gente começou a conviver, eu sabia que a gente ia dar certo trabalhando junto. Porque eu via que a gente pensava, a gente é muito diferente, todo mundo acha que a gente é super igual, porque vocês dois pensam igual. Não, a gente é super diferente em várias coisas. Se complementam. A gente se complementa no sentido assim, a gente tem os mesmos objetivos. No final das contas, a gente quer ir pro mesmo lugar. Cada um tem seu jeito de fazer e tudo mais, mas quando a gente começou a conviver, eu falava assim, cara, a gente tem um olhar pra vida, pros negócios e tal, muito parecido. Eu acho que vai dar muito certo. Só que o Vini tinha muito medo e tal. Mas foi a história que ele contou, mas aí, no final das contas, deu certo. Ele ficava, vamos trabalhar junto, acho que vai ser incrível. Isso é engraçado que assim, muita gente pergunta isso pra gente. Devem ter perguntado pra você bastante já. Ah, como é que eu faço pra trazer meu marido pro negócio? Como é que eu faço? E as pessoas acham que vai ter uma resposta. E a resposta é não traz. Por que que eu tô falando isso? Eu acredito que só faz sentido, e ainda assim tem que pensar bem, se o objetivo foi em comum, que é o que a Ana falou. Então, se você inspirar a pessoa que você ama a entender o que ela quer pra vida, e vocês enxergarem, e o objetivo em comum não pode ser, assim a gente vai ganhar mais dinheiro. Tem que ser a transformação que é gerar no mundo. Se vocês enxergarem, eu quero gerar essa transformação, eu quero gerar essa transformação. Nossa, é a mesma. Aí vocês talvez pensem em trabalhar junto. Então, eu e a Ana, a gente sentava e passava noites fazendo combinados. E quando for assim, como é que a gente vai fazer? O que que nós vamos fazer nessa situação? Pra que quando a gente estivesse junto, a gente já tivesse uma maturidade pra lidar com várias coisas. Porque foi difícil no começo. Apesar de nós sermos... A gente tem muitas coisas muito diferentes na forma de trabalhar, na rotina, o ritmo de cada um, o horário de cada um. É completamente difícil. Então, os combinados salvaram. Porque a gente já tava acordado do como que a gente ia lidar com cada uma dessas coisas. E eu não tirei o Vini dos trabalhos dele. Tipo assim, eu plantava a sementinha. Falei, amor, por que a gente trabalha junto? Acho que tem tudo a ver. Você não tá feliz no seu trabalho. Eu sou super feliz. Acordo lindo, maravilhoso. E ele ficava com medo. Mas eu queria que ele viesse porque ele enxergou. Porque ele enxergou o propósito. Enxergou o que tinha a ver com ele. Eu não queria que fosse aquela coisa que eu trouxesse, mas depois eu ia ficar com peso, com aquela culpa, sabe? Então, na época, eu lembro que eu dei um processo de coach, de presente pro Vini, pra ele se encontrar mesmo, profissionalmente, pessoalmente. Foi o primeiro processo de autoconhecimento que você fez, né, amor? Foi. E aí ajudou muito. Eu corri o risco de, no final das contas, ele virar e falar assim, ah, amor, eu encontrei que meu caminho é outro. É mudar pros Estados Unidos e tocar uma empresa lá. Porque tinha isso nos trabalhos que ele fazia. Podia não ser comigo. Mas graças a Deus que um ano depois desse processo todo dele, ele realmente se encontrou e falou, não, eu vou pedir conta e eu acho que a gente tem que fazer junto. Aí foi bem legal, mas demorou um ano, assim. Foi uma decisão que não foi fácil. Tem gente que faz isso, né? Não, eu quero que você se conheça e encontre o seu propósito, mas eu quero que você encontre esse propósito aqui. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Eu quero viver da minha escultura de Durepox na praia. Poderia, eu poderia escolher isso pra minha vida. E sabe, eu quero essa liberdade e tal. E ela estaria me fazendo mais feliz, mas não necessariamente ia ser o fim que talvez era o ideal pra ela, né? E a gente foi muito feliz nisso, né? Já estamos, acho que a gente já está há quatro anos full time. Juntos, né? É, full time. No trabalho, né? No trabalho. Na vida já nem mais tempo. Não, e quando a gente fala disso, e por que que eu aprofundei, né? E vocês falaram coisas que fazem a gente refletir? Porque a gente tem um público, nosso público que está nos assistindo, provavelmente, é um público de confeitaria, um público de confeiteiro. E historicamente, acho que a Bru pode falar melhor do que eu, historicamente é um público que tem um certo preconceito do mercado. Eu sofri esse preconceito quando eu fui sair da empresa. Eu saí da empresa que eu tinha, eu tinha uma boa posição e tal. E no que eu saí da empresa, o pessoal olhou pra mim, você vai largar o que você tem pra vender bolo? Ah, mas o Bint são três também, né? Então falavam isso pra mim. E aí, me dava até preguiça de responder. Aí eu saí da palavra, eu falava, vou. Eu vou vender bolo e vou ser feliz. E vou ser feliz, querido. É, era isso. Eu vou vender bolo e vou ser feliz. E aí eu saí com isso. Mas o que acontece hoje? Ô Fê, só uma coisa, tem uma camada ainda mais funda aí. Tem o machismo também. Você vai sair pra trabalhar com a sua mulher. Exato. Tipo assim, tem esse lado do machismo que as pessoas realmente viram e falam assim, velho, deu errado a sua vida, né? Você tá indo trabalhar com... E se fosse o contrário, ninguém teria falado. Uma mulher saindo pra trabalhar com o marido que tá empreendendo, que tá dando certo, ninguém teria falado. Tem esse lado do machismo que é real. É real. Tem forte, tem forte. E assim, e é um lado do machismo mesmo, porque quando... Ah, e a empresa que ele trabalhava ainda super tradicional. Muito mais homem do que mulher. E quando eu falava, por exemplo, pros homens onde eu trabalhava, a resposta era essa, né? Nossa, mas pra vender bolo. E quando eu falava pras mulheres, nossa, que legal, que maravilha. A Bruna é fantástica e tal. Porque ela decidiu. Ela decidiu. É muito parecida a história. É muito parecida a história. E aí o que acontece? Mas com o tempo eu fui... Lógico, hoje eu entendo 100% assim o nosso público, as confeiteiras, os confeiteiros e tal. Mas eles mesmo, às vezes, se sentem isso. Mas é que eu vendo um bolinho e eu tenho... E aí quando vocês trazem isso de ter um propósito, é uma empresa com, sabe, que tem um propósito memorável e tal, e de ser algo com mais alma e tudo mais, isso é muito forte. E é isso que conecta e mostra a razão. E quando você fala, eu sou designer de joia, mas isso daqui é só uma forma de eu contar as histórias com mais afeto, e a gente pode transformar isso para o público de confeitaria e falar, cara, isso não é só um bolinho. Presta atenção, né? Por isso que a gente, toda vez que a gente fala sobre o que a gente acredita, começa com autoconhecimento, porque só vai ser possível fazer isso de forma real se a pessoa entender o porquê que ela está nessa jornada do bolo. Porquê que ela escolheu o bolo. E muitas vezes a pessoa tem um motivo muito legal. Tem gente que às vezes cai nisso por necessidade. É normal dentro de um país igual o nosso, empreendedorismo por necessidade. Precisei. Vi que isso aqui ia dar dinheiro e tudo mais. Mas normalmente tem várias opções que você poderia. Você poderia estar com um carquinho de cachorro quente, mas você estava com a confeitaria. E tem um porquê ali, sabe, de o que que te conectou à confeitaria que vai te dar um propósito real, sabe? Às vezes você amava fazer bolo pros seus filhos. Só que agora você não tem tempo que você precisa sustentar seus filhos. E aí você vai propiciar pra mães que estão nessa realidade a oportunidade de dar um bolo pro filho e de dar esse amor que ela estaria fazendo, mas que agora ela não tem tempo. Então, olha, deixou de ser bolo e você passou a ser um gesto de amor da mãe pro filho que não tem tempo mais de estar com o filho. Só que esse é um dos exemplos. Ainda mais na confeitaria. Tem tantas conexões com a confeitaria que tem que ter autoconhecimento. E sabe o que é o problema das pessoas, Fê, que você estava falando aí? É porque as pessoas romantizam muito o propósito. Tipo, como se o propósito fosse um negócio muito difícil. E na verdade você escolhe o seu propósito. Ela está trabalhando com bolo, mas ela pode escolher por quê? Esse exemplo que o Vini deu, né, da mãe, não sei o quê, que as pessoas acham que tem que ser uma causa muito maior. Eu vou salvar o mundo, eu vou salvar as crianças da África. Não é isso, cara. Quando eu falo de impactar o mundo, as pessoas falam assim, Ana, mas impactar o mundo, como assim? É uma coisa muito romântica. Eu falo, gente, a gente impacta o mundo. Quando a gente impacta, primeiro, a pessoa do nosso lado. Eu impactei o Vini e ele veio junto comigo. A gente impacta o nosso time. E aí o nosso time impacta a família deles. Isso vai reverberando e até impactar o mundo. Mas começa de dentro. É da mãe, que queria fazer um bolo para o filho. É isso. E as pessoas acham que tem que ser um negócio. E não, eu sempre falo isso. Escolha o seu propósito, é seu. Não tem que ser um negócio enorme. Miravolante. Miravolante, sabe? E disso, por exemplo, o meu, que era a partir das histórias, né? Desde criança, uma matéria que eu mais gostava na escola era a produção de texto portuguesa. Adorava escrever. Eu falo com o Vini. Às vezes eu acho que a minha palestra foi uma bosta. Por quê? Porque eu escrevo muito melhor do que eu falo. Eu me expresso muito melhor escrevendo. Eu escrevo um texto em um minuto. Então, eu começava a escrever essas histórias e tal. Então, eu queria realmente fazer algo ligado a histórias. Quando eu falo que quando eu comecei a ser designer de joias eu usava brandipena, que eu era riponga. É verdade. Tem foto. Eu era riponga mesmo. Não sabe. Joia, prata. Não sabia nada disso. Então, tinha uma coisa muito forte em mim de querer transformar as histórias das pessoas. Eternizar a história das pessoas. E eu fiz isso no meu propósito. Às vezes a pessoa olha e fala assim Nossa, mas foi só isso? É, foi só isso. E aí, disso você cria um negócio. Porque eu falei isso ontem na palestra. A única coisa que ninguém vai te roubar, te copiar é a sua história e a sua essência. Porque não tem mais ninguém com a história igual a sua no mundo. Não tem mais ninguém. É única, né? É única. O resto do mundo vai copiar. E liga isso com as habilidades que você tem. Então, quando a gente volta naquela questão de casal, por exemplo, a gente não precisa nem falar de trabalhar junto. Tem gente que a maior reclamação é meu marido, minha esposa, não me apoia. Não é nem de trabalhar junto. Eu recebo muito. É a maior desculpa. Acha que é um hobby. É a maior desculpa. Mas a gente bate numa tecla que é muito forte. Autoresponsabilidade. Qual que é a sua culpa nisso? Porque você não tá conseguindo mostrar pra uma pessoa que olhou nos seus olhos, falou na saúde, na riqueza, na pobreza, e pro resto da vida, até que a morte nos separe. A pessoa que todos os dias fala que te ama, você não tá conseguindo mostrar pra ela que o que você tá fazendo não é um hobby, pensa-se o que que você pode fazer que você talvez tá fazendo só um bolinho. E aí ele vai te ver assim. Se ele tá te vendo desse jeito, com certeza os clientes tão vendo assim também. E ela se vê assim. E ela se vê assim. Ela se enxerga assim. Mas esse é o ponto chave. Esse é o ponto chave. Se você se enxerga desse jeito, todo mundo vai se enxergar desse jeito. E aí a pessoa fala assim, mas eu não me enxergo assim. No fundo ela enxerga. No fundo ela se acha pequena. E é por isso que ela não consegue inspirar mais ninguém. É o que eu falo. Enquanto você não se enxergar como uma marca, as confeiteiras, ou quem for, qualquer profissão, enquanto você não se enxerga como uma marca, enquanto você se enxerga pequena, é isso que você passa pras pessoas. Porque primeiro você tem que se enxergar. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. As pessoas não valorizam. E só um ponto, né? E quando a gente fala de você se enxergar como uma marca e tal, às vezes a gente recebe ou direct, ou mensagem e tal, e a pessoa fala assim, nossa, eu preciso criar uma marca. Você me ajuda com uma logo? A pessoa... O Vasco aqui é... O logo é uma marca. Exato. Sim. E não é esse o ponto. Não. A marca, ela vai estar ligada a justamente tudo que você representa, o que você passa. Então, a pessoa que não conseguir olhar pra ela mesma, entender o que ela quer fazer pro mundo, linkado com aquelas habilidades, e nas atitudes mostrar isso, ela nunca vai conseguir ser uma marca. Ela pode ter uma logo, ela pode ter um espaço, mas ela nunca vai... Porque ela nunca vai marcar nada. Ela vai ser mais um no meio de tudo. Ela não vai deixar um impacto nenhum. Eu gosto de separar assim, tem a marca e tem a empresa. A empresa é o CNPJ. Quando você decidiu que você vai querer empreender, você criou o CNPJ. A marca é o DNA dessa empresa. E o DNA tem que ser do criador. Então, o DNA da nossa empresa, a Ana Toma História de Afeto, é a Ana. É a Bruna, no caso de vocês. Porque a marca é isso. É você colocar pra fora. A marca é o que te faz conectar com as pessoas para além do seu produto e do seu serviço. Então, isso é a marca. A empresa é o CNPJ, é a galera, é o time, não sei o quê. Porque o que conecta não é o logo. Não é. Não é o seu produto. A pessoa te compra primeiro, te compra muito antes. As pessoas são fãs da Bruna. Depois é que elas querem saber do bolo. Exatamente. E é essa hora, quando a gente se enxerga como marca, é que a gente atrai o melhor tipo de cliente, que é o cliente que compra a gente primeiro. Sim. Tem um depoimento de uma mentorada minha, e foi por isso que eu escolhi ela na hora de escolher as mentoradas. A gente faz uma entrevista, né? Uma pré-seleção. E ela escreveu assim, eu me conecto tanto com a Ana, que se a Ana falir e começar a vender banana na feira, eu vou ser cliente dela. Isso foi meu melhor retorno, porque ela entendeu tudo. Sim. Ela se conectou comigo, independente do que eu faço, do que eu vendo. E isso é a marca. Sim, sim. Então assim, pra turma que é da Bruna, você já se perguntou por que a confeitaria? O que que... O que que... O bolo, o brigadeiro, seja lá qual foi a área que você escolheu, o que que ele representa pra você? E o mais legal é que você vai encontrar uma resposta, igual do 100% que a gente falou, que depois não virou 100%, e daqui um dia ela vai descer um pouquinho mais. Não, ele representa carinho. Aí depois você vai descer... Não, não. Não é só carinho. É porque eu lembro disso. Até uma hora que você vai chegar num significado tão forte, sabe? Às vezes ele representa tempo com o filho. Então volta lá naquele exemplo. A mãe que gostaria de estar fazendo um bolo com o filho, ela talvez, pra fazer isso com a rotina que ela tem da mãe que sustenta a casa, ela não estaria com ele. Então agora ela está junto com ele, comendo o bolo, porque ela comprou de alguém que fez com tanto amor. Então você está representando mãe passar tempo com o filho. Só que aí, entendendo isso, você tem que contar isso. Você tem que contar isso. Você tem que contar pras pessoas. Gente, você quer um bolo qualquer? Google. Pega qualquer pessoa. Agora, você quer alguém que vai fazer com todo o amor do mundo igual você faria pra você poder passar o tempo que você quer com o seu filho na hora que você estiver livre? Eu faço isso porque eu amava passar tempo com a minha avó, com a minha mãe, e quando eu fui trabalhar no mercado eu não conseguia passar tempo com o meu filho e eu não conseguia fazer o bolo pra ele e tudo mais. E agora, eu quero ajudar mães. Mudou completamente. Mudou. Por isso que a gente fala que contar a sua história é tão importante, né? Sim. A gente sempre fala pras alunas, conta a história, seu cliente quer saber quem é você, seu cliente quer saber o que você faz, ele quer saber se você tem filho, se você não tem se ser casado, se você não é, o que você... Sim. Quem é você? Quem é você? O que te faz triste. Por isso que a gente fala também, não bota seu logo lá na foto do perfil, o cliente não quer ver logotipo, o cliente quer ver sua cara, ele quer ver de quem que ele tá comprando. Você não abre aos tempos, né? Exatamente. Inclusive, até... Acho que eu nunca falei, assim, depois de deixar gravado e tal, o nosso primeiro contato, Fernanda, com Ana e tal, foi que eu queria presentear a Bruna. Foi. Quando ela tava grávida. Quando ela tava grávida da Lolo. A Bruna tava grávida da Lolo e a gente tem um amigo em comum, aí eu liguei pra esse... É o Rafa da Val, né? O Rafa é a Valência. Aí eu falei com o Rafa, eu falei, cara, eu não sei o que dá e tal. Aí ele falou, cara, fala com a Ana Tomicha. Aí eu falei... Rafa. Eu falei, pô, me passa o contato, né? Eu já tinha visto o story, eu sabia quem era a Ana Tomicha, mas a gente não tinha contato ainda, né? E aí eu falei, ah, beleza, ele me passou o número do WhatsApp, fui falar com a Ana. E qual que era o meu perfil, né? Eu simplesmente falei pra Ana, preciso dar uma joia pra Bruna. Aí ela começou a me fazer perguntas, começou a fazer eu pensar, caramba, por que ela quer saber tanta coisa? Eu só quero a joia. É. E eu percebi que você só queria a joia, mas é porque... Você percebeu, né? Claro. Você percebeu. Mas não é o nosso jeito. Aí eu falei, mas calma, Fê, eu preciso... Qual o meu medo? Exato. E aí ela foi aprofundando e tal. E aí... Mas aí eu fui entendendo. Porque... Mas... E eu entendi que essa... E aí eu entendi isso que tá na camiseta do Vini. Uhum. Eu entendi todo o fluxo, que não era simplesmente a Bru receber a joia no dedo dela e tal. O que que tava por trás disso? O pescoço, no caso. É. É, foi o colágeno. Exato. Mas aí... É... Eu entendi tudo isso. Então ela começou a me fazer perguntas e tal. E começou a fazer... Eu mesmo refleti. E ela fazia perguntas chaves, assim. Tem... Além dela ser muito boa no que faz, tem muita experiência e tal, né? E aí você... E você pega uns caras que... Na época que eu tava falando com você, meio durão que vai ali... Bronco, né? Vai bronco, né? Eu consigo pedir no coração dele. Exato. Vai lá e vai cutucando e vai aprofundando, né? E o que que acontece? As pessoas muitas vezes falam isso. Ah, mas eu conto uma história de por que que eu faço os bolos e tudo. Mas chega o cliente e ele só fala o que que é um bolo de morango. E aí a gente usa isso pra não ir além. Porque a gente terceiriza a culpa. Ele não quis falar mais nada. Ele não falou que queria algo pra passar um tempo com a mãe. Mas quem tem que perguntar é você, né? Não, ele foi o meu caso. Foi o meu caso. Eu só liguei e falei. Todo mundo tem o coração. Às vezes só... Porque, gente, a gente é... A gente é criado, assim, né? A gente tá acostumado a andar em shopping, botar a cabeça pra dentro de uma loja e falar assim. Quanto custa? E antes do vendedor responder, a gente já começou a andar. A gente... E às vezes a gente acha que essa relação tem que ser fria. Então, a pessoa nem sabe que existe a oportunidade de abrir o coração dela, de entender como que eu posso fazer algo especial. E é você que tem que ensinar. Se você não ensinar, a pessoa nunca vai saber. Inclusive, eu ensinei isso pro Vini. Apesar do Vini sempre ser romântico e tal, até ele entender como eu fazia as coisas. Tem aquele caso que ele... Uma vez que ele indicou um amigo, né? Sim, 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 sim. O Vini indicou um amigo. Eu tava a trabalho em Brasília. Ele me ligou. Ana, tem um cara que... Eu não trabalhava com a Ana. A gente não trabalhava junto ainda. Ele... Mô, tem um cara, um amigo meu querendo comprar um anel, mas ó, tem que ser até tanto e ele só quer isso mesmo. Nem adianta você gastar papo com ele, não. Pode... Eu falei, amor, eu não trabalho dessa forma. Não, amor. Venda fácil, velho. Pega o... Eu não faço assim. Venda fácil, até tanto. Ele já falou. Fala, manda pra mim, para. Lá, pronto. Tipo isso. Ele falou... É como se fosse assim. É só pra cumprir o protocolo? Eu já tinha na minha cabeça. Eu não faço as coisas assim. Eu falei, amor, eu não faço dessa forma. Mas pode deixar que eu vou atender ele. Dou o meu jeito. Ele, não, amor, não vai dar. Eu falei, deixa comigo. E deu muito certo. Eu fiz igual com você. Foi o outro Fernando, né? É, foi. Não, mas a gente teve vários, assim. É, imagina. Mas... Isso mais... É porque, assim, a pessoa chega e ela não entende muito, né? O que a gente faz. Mas é só a gente explicar que a pessoa já se apaixona. Fala, cara, era isso que eu precisava. Porque se eu quisesse comprar qualquer coisa, eu ia lá no shopping e comprava. Entendeu? Então, é muito legal quando as pessoas entendem mesmo. E parte da ignorância de não saber que existe, sabe? E outra. A gente volta lá no machismo. Esse cara não ia chegar num ambiente de trabalho pra mim, né? Por causa de todas as crenças. O cara já não entende sobre as possibilidades, sobre fazer algo com história, fazer algo com significado, fazer algo que marca. Ele já não sabe que isso existe. E ele não ia chegar pra mim no trabalho e falar assim, cara, quero fazer algo mega bacana, cheio de detalhes, com significado. Não, a gente é tratado assim, ah, tá querendo anel. Nossa senhora, que chatice. Vou fazer, vou fazer. Perdemos saudade. É, perdemos saudade. Menos um. Então, aí, eu teria opção. Eu fiz o quê? Como eu não entendi também? Eu tratei ele assim. O que a Ana fez? A Ana virou pra ele e só falou assim, não precisa ser assim. Olha que legal ser desse outro jeito. E ele tava aberto, é isso. E ele fez algo, tipo assim, muito massa, cheio de significado pra um perfil extremamente específico de pessoa, sabe? Com a cara dela, que ela falou assim, nossa, velho, ele pensou em mim em cada detalhe. E ele poderia ter feito um, tanto faz. Que provavelmente ela já teria esquecido disso cinco minutos depois. Ah, famoso passa na loja, me dá alguma coisa até tanto. Que, inclusive, o meu colar, ele tinha um monte de significado. E ele foi perdido no dia do parto da Lulu. Fiquei pouquíssimo tempo com ele. Tempo fazer outro, né, Fê? É. Eu entrei em trabalho de parto, aí chegou no hospital, eles tiraram, colocaram... Ah, vou colocar aqui nessa mochila do Fernando. Nunca mais a gente viu o colar. Agora a gente faz um com três coraçõezinhos. Ah! Vai ficar lindo. E esse negócio da história é tão legal, né? Igual você falou assim, no início do podcast, você falou assim, da nossa história e falou de como eu conheci o Vini. Essas histórias são as histórias que conectam com os clientes. A gente tem tatuado o bilhetinho que eu deixei no carro. Eu conheci o Vini que eu deixei um bilhete no carro dele. Eu vi ele passando, achei ele num cara bacana. Escrevi um bilhete, deixei lá no carro dele e a gente se conheceu dessa forma. Eu sempre fui atirada e sempre cheguei nas pessoas. Não foi novidade pra mim, não. Eu sou assim. Eu sou assim. E essa história é tão forte pra gente que tá tatuado, no Vini e no Vini. Então, a gente tem que contar quais são as histórias da sua vida que os seus seguidores, sua audiência, precisam saber pra se conectar com você pelos valores. Porque é a história do bolo, de como... Já tá lá, todo mundo já sabe, mas qual que é a história dos bastidores que a galera tem que saber? E é muito bom a gente contar, porque as pessoas se emocionam, elas se identificam com a gente. O nosso pedido de casamento, na época, a gente foi fazer assim... Ah, por que será que viralizou? A gente foi fazer uma análise, assim... Até falando em marketing, né? A gente acha que viralizou porque tinha várias pequenas histórias que se conectavam com muita gente. Então era a história da mulher que tem atitude, a história da mãe na adolescência... Era quase impossível você assistir o vídeo e falar assim... Nada que conectou comigo. Tinha tantas micro histórias ali da nossa vida. Era a fé. Era o cara que... Nossa, como assim que uma mulher chegou em mim? Tinha várias histórias que se conectavam com muitas pessoas. E isso foi por verizão, sabe? Então é isso. Qual que é a história da sua vida que você precisa contar pra se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda pelos seus valores? E também você pode dar a mesma oportunidade pro cliente. Porque você faz um bolo de morango. Se você entra a fundo e entende o porquê do cliente estar fazendo aquele bolo. Pra que ele vai usar. Por que ele vai sentir. Dois bolos iguais de morango são dois bolos completamente únicos. Pra aquela pessoa. Porque ela se sente ouvida e você fez pra aquele momento que ela vai viver. Perfeito. Então tem gente que acha que tem que fazer exclusividade porque nunca usei esse blá 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 que faz esse negócio. Mas às vezes é a mesma coisa. Eu, quando eu vendia meus bolos, eu sempre falei pros meus clientes que eu nunca faria um bolo igual. O cliente chegava e falava assim, eu quero esse bolo. E eu falava, eu não faço igual. Mas eu posso fazer bem parecido contando a história da sua festa, contando o que você quer falar, com as cores que você quer. O que você precisa. E meus bolos nunca saiam um igual ao outro. Até hoje eu não consigo fazer nenhuma cópia idêntica de um bolo igual ao outro. Tem gente que é automático. Tem confeiteira que é automático. Pra ela tem que ser sempre ali igual. Padrão. Eu nunca consegui fazer igual. Porque eu sempre queria transmitir pro meu cliente o momento dele. O que ele queria. Que flor que você gosta. Que decoração que você gosta. Quais são as cores. Então eu nunca consegui fazer um bolo igual ao outro. Então acho que isso é legal também. Você tá contando alguma coisa pro cliente. Porque a gente tem algo diferenciado ali pra ele. E só pra... Por isso que tem a... Depois você conta a história da Pedrinha. Que é muito... Mas só porque assim... Às vezes vai ter gente que vai estar vendo e vai pensar assim. Ah, então é só pra quem faz atendimento personalizado que vai valer isso. Não. Só que a história, ela pode estar atrás de tudo. Então amanhã se você vai fazer uma nova linha de doces. Que você vai ter pronta entrega pra vender. Por que que ela tem que ser só uma linha de doces? Por que que ela não pode ter toda uma história e um significado por trás? Porque nós temos coleções. Só que aquilo ali, ela pode partir de uma história comum. Porque se você fizer uma história que você tá criando aquilo ali pras pessoas que vão chegar do trabalho, que vou... Eu gosto de viajar na Maonese. Pessoa finalmente começou a sair de casa da pandemia e voltou a trabalhar. E agora você vai fazer uma linha de doces pra que quando ela volte do trabalho pela primeira vez, ela continue dando amor pra aquela pessoa que ela ficou trancada por dois anos juntos. Gente, não importa se é brigadeiro ou beijinho. Mas se você criou isso por trás da história, a pessoa vai pensar assim. Nossa, velho, eu quero voltar pra casa, né? Onde eu passei dois anos trancado e falar um eu te amo pra quem tava ali comigo. É uma história. É uma história comum. É uma história comum a várias pessoas. E que eu tenho certeza absoluta que quando a pessoa... Olha, esse é o brigadeiro que eu falo eu te amo pra quem eu voltei. Esse é o brigadeiro comum. Como é que você compara os dois? E foi assim que nasceram as nossas coleções com o significado. Essa do brinco que você tá usando, por exemplo. Maravilhoso. Nasceu assim, porque a gente ficava meio... Preso, né? Na joia personalizada, com significado, com história. Ah, mas o nosso negócio principal é esse, eu que não, não, não. Aí, de repente, a gente teve um clique. Mas por que não fazer coleções que tenham histórias? Pode não ser uma história personalizada da vida da Bruna. Mas é uma história que vai estar comum a várias pessoas. E você... A hora que eu fui ler o sentido, né? Do brinco, do colar. Eu falei, cara, que demais. E você vai lá ler e você se conecta. E você fala, que sensação gostosa. É isso que eu quero pra mim. É uma joia que vai passar uma coisa que tem dentro de mim. E o mais legal de criar significado é porque o que acontece com a gente, às vezes a pessoa compra a joia, ela escolheu uma pela beleza da joia. Na hora que ela leu o significado da outra, que nem era o que ela achou mais bonita, ela fala, nossa, Vini, eu queria aquela. Mas agora, por esse significado, eu vou ter que levar essa. O que é muito mais forte é a pessoa deixar de comprar só pela beleza e compra pelo que toca a alma dela. É isso que é mais legal. E quando você faz... É um negócio que, no nosso mercado de confeitaria em si, as pessoas têm muita dificuldade. Principalmente quando a gente fala, por exemplo, nosso caso é bolos cobertos com buttercream. Aí a gente vai falar com os alunos e tudo mais e a gente escuta muito assim. Ah, eu ainda não consegui implementar o buttercream no meu cardápio porque é muito caro. Ah, mas eu não tô conseguindo vender meu bolo porque eu não tenho cliente pra isso. Ah, porque o meu bolo é muito alto e o cliente reclama do valor e tal, não sei o quê. E quando você vai ver os argumentos das pessoas, é isso. É sempre o dinheiro, é sempre o produto é caro. E quando a gente vai... O meu cliente não quer. Você muda a trajetória. Vai falar de propósito, vai falar de história, vai falar de sentido daquilo que você faz. Você vai falar de valor e não de preço. Você se destacou, não tem comparação, é o que você acabou de falar, Vini. É esse brigadeiro que representa o momento de afeto, de amor, ou é o outro brigadeiro? E aí? Ou é um brigadeiro? E sim, nada vai ser pra todo mundo. No sentido disso, se você for fazer bolo de buttercream e ele vai ter um certo ticket, claro que não vai ser pra todo mundo, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você pode continuar inspirando as pessoas com essas histórias que às vezes não podem ter o seu produto hoje. Você pode continuar inspirando elas, movendo a vida delas. Amanhã você pode fazer um mini, que aí ela vai poder fazer esse mesmo gesto de amor dentro do que ela tá possível de investir. O importante é principalmente estar alinhado com você e com a forma que você quer fazer. E você contar isso pro mundo de uma forma que gere valor. A gente tá muito preocupado sempre com o custo das coisas. E a gente esquece o valor que as coisas têm. E é interessante que as pessoas, a gente aprende a fazer conta de forma errada. Então, por exemplo, a gente fala muito de encantamento. A gente fala sobre você fazer coisas que vão encantar o seu cliente. Que vão gerar uma memória afetiva ali, né? E na hora que você fala isso, a pessoa já começa a fazer conta. Mas peraí, isso aqui custa 100, né? Eu vendo por 200. Poxa, se eu gastar 50 no encantamento, ferrou. Vai sobrar só 50 de lucro. Por quê? Porque ela faz essa conta. Ela não faz a conta disso. Se eu gastar 50 de encantamento, esse cliente volta 3 vezes e me indica 5. Ela não consegue enxergar lá na frente. Quanto eu posso gastar? Se você tem a noção que esse cliente vai te indicar 5 e vai voltar 3, seu lucro deixou de ser 100 e passou a ser 1.000. Quanto você poderia ter gastado pra encantar ele? 200? Você tava marrando 50. E é muito mais caro você conquistar um cliente novo do que você conquistar o mesmo. Você trazer cliente novo é muito mais caro. Então, quando você encanta o mesmo cliente várias vezes, além de voltar sempre, fidelizar, porque o que fideliza o cliente é o encantamento, ele te indica pra Deus e todo mundo. Então, pela falta de visão das pessoas, elas não conseguem enxergar lá na frente. A maioria dos empreendedores, principalmente quem tá começando, só consegue enxergar agora. O que que tá no meu bolso e o que que tá saindo? O que que tá no meu bolso e o que que tá saindo? Não consegue projetar pra frente essa visão da empresa. É por isso que eu falei ontem, eu sempre falo, é muito importante. Senta a bunda na cadeira e escreve visão, missão, propósito, valores. É um saco, é um saco. Porque não é uma coisa que você faz no dia a dia. O negócio tem que parar pra pensar, pra escrever. Parar, assim, não é uma coisa do dia pro outro. A gente demorou um tempo pra alinhar, né? Trava. Cara, qual que é a minha missão? O que que eu quero? Assim, você sabe, tá dentro do seu coração, mas às vezes você não consegue colocar no papel. E quando você coloca no papel, normalmente é tão único que você fala, não, tá errado, porque não é assim que todo mundo faz. Na hora que você descobrir isso, parabéns, você tá no caminho certo. Sabe, quanto mais diferente você estiver e perceber que é muito único o seu e você não viu por aí, é onde tem uma joia mesmo ali pra você. E essa questão de encantar, as pessoas têm que só entender que não pode ser qualquer coisa. Tem que ser alinhado com o seu propósito, sua missão pro mundo. Essa história que a Ana contou da Pedrinha é um negócio legal, que assim, quando eu fui pedir a Ana em casamento, eu tinha uma missão, né? Pedi a design de joias de casamento, né? Como é que eu vou fazer o negócio pra ela, sem ela saber que é pra ela? E detalhe, eu falava com ele assim, nem vem me dar o anel da concorrência, não, porque eu não vou usar. Ah, eu não sou doido, né, Ana, não sou doido. Imagina, gente. Por isso que eu contei pra vocês que eu achava que eu ia ganhar um anel de coquinho, ia ser um negócio lindo, mas ia ser um anel de coquinho, mas depois eu vou fazer o meu próprio anel. Ah, entendi. Porque nem ia ser da concorrência, né? É, exato. E aí, se você vier no pedido lá, você vai ver que eu arrumei um cliente falso e tudo, já contei pra vocês. Só que, ainda assim, o cliente falso, falando com ela, nossa, Ana, ela parece com você, faz o anel dos seus sonhos, tinha que ser algo especial, tinha que ter algo de história, de significado. Por quê? Porque eu sabia o quanto ela valorizava isso, e ela já tava me inspirando nesse sentido. E eu ficava pensando, como é que eu faço uma coisa que é dela? Que, sabe, e que não é focado só na exclusividade de ninguém vai ter esse design, algo que no coração é só dela, né? E eu lembro que eu ficava trabalhando, né, na empresa que eu trabalhava lá, e eu ficava olhando pra mão, assim, o anel. Aí eu ficava olhando. Aí tem uma hora que me veio na cabeça, pô, vou fazer um solitário lindo, maravilhoso, né? Só que a parte que, às vezes, a gente mais olha no dia a dia é a palma da mão, não é a parte de cima da mão. Às vezes, a gente passa mais tempo olhando pra cá do que pra cá. E aí, a Ana sempre... Tanto é que ela tem uma funcionária tomística, né? Porque a gente é fã de pedras mesmo, assim, a Ana sempre amou o significado das pedras. Eu falei assim, já sei. Vou pedir pra botar uma pedrinha na palma da mão, né? Baseado no significado das pedras, porque ela vai ter um anel lindo que todo mundo vai ver, mas quando ela olhar pra palma da mão tem algo que é só meu e dela, que tem um significado especial. E fiz. A pedrinha na palma da mão que ele quer dizer não é na palma da mão, é na parte do anel que fica dentro da palma da mão. É, isso. Aí fizemos e tal, fiz pra ela. Quando a gente foi fazer as nossas alianças, eu retribuí o presente. E isso nos fez bem. A gente, às vezes, tá num momento mais tenso, eu olho pra cá, porque as alianças já são um símbolo. Só que como tudo na vida, às vezes banaliza. E as pessoas fazem por quê? Pra casar tem que ter aliança. Esquece o que isso representa. Então, essa pedrinha traz mais um significado. Eu olho pra cá e lembro. Eu escolhi fidelidade, amor eterno, e lembro de todo o significado da pedra. E isso nos fez bem. Quando isso nos fez bem, e a gente viu que as pessoas gostaram disso, a gente falou assim, a partir de agora é um presente nosso. Qualquer joia personalizada que a gente fizer, ela sai. Até de pronta entrega também tem. Ela tem uma pedrinha que a pessoa escolhe. A gente dá uma lista de significados. O que fizer mais sentido pra ela, pra vida dela, ela vai escolher. Mas olha como que é importante a gente contar essas histórias pra inspirar as pessoas. Quando o Vini colocou a pedrinha pra mim e fez o pedido todo, eu contei nas redes sociais. Eu contei a história do pedido e contei a história da pedrinha, que é ele que criou isso. Eu poderia nunca ter contado isso se uma pedrinha só de nós dois. O dia que eu contei no Instagram, você não tem noção, todos os nossos clientes começaram a mandar direct. Todo mundo queria. Eu também quero essa pedrinha. Não, teve cliente que mandou a aliança de volta e pediu pra eu cravar a pedrinha. Cliente de um ano atrás, dois anos, antes. Vários, quase. Vários, assim. Tipo assim, eu quero que a população se queira aí. Não, achei que foi a minha pedra. Aí eu fiquei desesperada, falei, gente, agora como é que nós vamos fazer? Aí eu brilho pra mim e falei assim, mô, isso vai ter que ser processo, padrão, e a gente vai fazer isso como um presente. E é um presente mesmo. Isso não entra no nosso orçamento. É um presente que a gente faz. E o cliente escolhe a pedra dele. Então, olha que legal. A gente escolheu um negócio pra dar ainda mais significado pra joia, que encanta as pessoas, que é um presente nosso, e é algo que elas se conectam muito. Porque o que a gente já recebeu de feedback por causa dessa pedrinha, vocês não têm noção. De às vezes aquele casal que tava brigando, aí vira pro outro. Olha que ótimo. Você prometeu. A ponta da pedrinha. Que demais. Ou então o casal que... Eu nunca esqueço essa história. Tem um casal de médico que eles iam... Trabalhavam muito dando plantão viajando, e eles escolheram a pedra esmeralda, que é a pedra que protege pessoas que viajam muito. E do curso de medicina. E é do curso de medicina. Então, toda vez que eles entravam no carro pra ir dar plantão, um beijava a pedrinha do outro. Então, vai criando uma conexão. Deixa de ser só uma aliança. Vai criando conexões fortes entre eles. Que demais. Que é isso que sustenta o casamento, o relacionamento. É só essas coisinhas do dia a dia. Dependendo da roda de conversa que você conta isso, do tipo de empresário que você vai encontrar, você vai ter dois tipos de pensamento. O pior é, mas quanto custa botar essa pedrinha? Esse é o pior. Porque quem entende o que a gente faz, tem que perguntar, quanto vale? É. Quanto de valor eu gerei na vida dessas pessoas que vão fazer ela contar isso numa mesa de bar. Sabe? Que vão fazer ela não conseguir me comparar com ninguém. Porque aqui vende alianças. Ali na Ana, ela vende Together e tem a pedrinha especial. Como é que você compara? A pedrinha especial que conta o que eu sinto, né? É minha. É minha. Então, às vezes tem alianças que são modelos clássicos. Duas iguais. A pessoa tem certeza que a dela é única. Porque o significado que tem nela não tem nada de mais ninguém. O motivo. E se ela tiver escolhido a mesma pedra, às vezes eu escolhi por um detalhe e você escolheu por outro. Eu escolhi lembrando de um pedacinho da nossa história que ninguém mais tem. Quando a gente tava lá atrás e a gente se conheceu na praia e eu me conecto com o mar. Quem mais tem isso desse jeito? Ninguém tem. E aí, quando você é o único, você é o incomparável. É o que a gente fala. Você tem que virar pro seu cliente. A única opção. Não é a melhor opção. Ele tem que lembrar de algo e falar o seguinte. Só pode ser. Só pode ser. Só pode. Não tem opção. Não tem nem. Não tem opção. E é essa a importância de contar. Porque, assim, eu vejo empresários que mandam direto pra gente pedindo ajuda e tal. Eu falei, cara, a pessoa tá fazendo tudo certo. Ela criou um posicionamento. Ela criou um negócio incrível. Criou um significado. Criou um encantamento. Mas ela não conta pras pessoas. Aí ninguém fica sabendo. Aí ela faz um monte de coisa incrível e ninguém fica sabendo. Por quê? Porque tem vergonha de contar. porque acha que é bobo. Porque acha que ninguém vai se conectar. Porque acha que não sei o quê. Sabe? Então é muito importante criar isso tudo e comunicar nas redes sociais mesmo. E a pessoa que não enxerga valor, né? Ela tem dificuldade de cobrar. Tem. Porque ela não vê valor. Então ela não consegue cobrar. E ela se sente mal. Se sente mal. Eu lembro. A gente tá estorquindo o outro. Eu lembro, bem real, lá no meu começo, quando eu tava começando a vender meus bolos, eu fiz as contas e eu olhei pra ele e falei assim, cara, vai ficar tudo isso. Muito caro. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, mas se não for isso, você não vai ganhar nada. E eu me sentia mal. Eu falava, como que eu vou passar isso pro cliente? Um bolo custa tanto dinheiro assim e tal. E aí teve um dia que a minha chave virou. Mas é que existe um... É um bloqueio, né? Assim, meio que natural. E principalmente quando... A razão do seu negócio é financeiro. Exato. É isso. É porque você tá botando preço no bolo. E a maior realidade é que quando a minha cabeça virou e eu comecei a me posicionar de uma outra maneira, os clientes não reclamavam do preço. Não reclamavam. Ninguém falava assim pra mim. Não reclamava. Ou então pedia... E vou te falar, era bem provável que eles falassem por trás, assim, é muito barato. Porque é a relação entre valor e preço. O que eles estavam levando na mente deles era muito maior do que eles estavam pagando. Mas até isso cai na questão do autoconhecimento, sabia? Porque são travas que a gente tem com relação a dinheiro, com relação a prosperidade, que vem das nossas bagagens mesmo. Da forma que a gente é criado, meio que a gente convive. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. A gente realmente procurar coisas pra elevar a nossa espiritualidade, que até nisso ajuda a destravar. Então, e assim, quando você tá botando preço no bolo, é muito difícil de você cobrar mais. Por isso você tem que enxergar que não é sobre bolo. Então, eu só vou colocar preço num par de ouro, material e tudo mais, às vezes fica difícil de você cobrar o quanto você acha que tem que cobrar. Mas quanto que eu posso cobrar por um casal que não dormiu brigado pelo amor e significado que eu coloquei ali e eles estão com uma família feliz? Fica mais fácil cobrar mais caro. Quanto que eu consigo cobrar por alguém que conseguiu deixar a marca de uma pessoa que ela ama mais que tudo nesse mundo que aquela pessoa nunca mais vai esquecer daquele momento? Aí eu consigo cobrar mais caro. Aí a gente volta lá. Quanto que eu consigo cobrar por uma mãe que tá podendo passar... Quanto vale o tempo com o filho de qualidade? Aí você fala assim, é, não é caro. Por isso que tem que... Ela tem que enxergar. Não basta depender do mundo e esperar que o mundo faça... E a gente fala, né? Qualidade. Isso é tudo básico. Isso aí é padrão. Ah, é. E fazer bolo gostoso, gente. Pelo amor de Deus. Não é igual... Alguém ontem perguntou na palestra, né? Mas a lata de leite condensado custa tanto. Aí na hora que eu vou falar isso pro cliente, ele não entende. Eu falei, claro, amor. E o preço do ouro também? Quanto que é? Se eu for ficar falando pra todo mundo quanto que custa o preço do ouro, que é muito caro, que é por isso que eu cobro caro, não é isso que encanta. Não é isso que mostra valor. Não é o preço da lata de leite condensado. Por isso que tem que criar toda essa história por trás pra você poder gerar valor pro seu negócio. E outra, não te diferencia. O vizinho também usa leite condensado. O vizinho também usa ouro. A questão não é sobre custo, é sobre valor. É o tempo que a gente passa com pessoas como vocês pra que inspirem a gente pra que a gente volte e faça algo mais incrível. Como é que eu boto preço nisso? Então eu não vou botar preço nisso, eu vou botar valor. A relação tem que sempre ser a seguinte. Eu falo com a nossa equipe, né? As pessoas vêm, nos contam histórias incríveis, nos fazem chorar. No final das contas, me dão dinheiro e elas saem com a sensação de que levou muito mais do que eu fiquei. E depois demandam você foi mesmo isso. Minha vida é perfeita. A pessoa me fez chorar, me deu dinheiro e ela ainda sai achando que tá me devendo. É isso que nós temos que construir. A gente tem que construir uma bagagem de valor tão grande, mas tão grande que a pessoa sai dali falando assim, gente, sabe? Tão encantada. Melhor coisa da minha vida. Melhor coisa da minha vida. Melhor escolha que eu já fiz o teu. E a gente... É assim, eu acho que... Eu não sei se é a criação do brasileiro, mas assim... Por exemplo, a minha criação, acho que... Falando do mundo profissional, acho que é muito similar à do Vini, essa criação de você trabalhar em grandes empresas e tal, tudo isso flui e te direciona a você enxergar dessa forma. a enxergar o preço das coisas, a enxergar custo, preço, resultado. Custo, preço, resultado. É isso. E você fica uma máquina. E se você vê nas mídias e tal, tudo te direciona pra isso. É. Ainda mais quando homens como você são muito matemáticos, né? Planilha. É, exato. Aí lascou. Aí lascou. Quando quando eu decidi sair da empresa onde eu estava pra atuar junto com a Bruna na Cake Love, e a Cake Love é quem criou tudo desde lá de trás foi a Bruna. E quando eu vim pra poder somar, né, e tá junto com ela e tudo mais, a gente, né, unificar os nossos propósitos e tal, eu ainda vim sem saber. Verdade é essa. Eu vim sem saber, eu vim eu vim fazendo conta. vou implementar processo e vou reduzir custo e vou... Eu vim fazendo conta. Eu vim fazendo conta. Tipo, será que vai sobrar pra nós alguma coisa? Eu vim fazendo conta, somando e tal, não sei o quê. Porque a gente tem essa insegurança, porque, cara, eu trabalhei 15 anos naquele lugar e eu já tinha outras experiências anteriores e na vida era assim. E falando financeiramente, assim, a Cake Love já faturava três vezes mais do que ele ganhava no ano. E ele ainda achava na cabeça dele que aquilo era um... Podia ser um risco. Não, não que era um risco. Não que era temporário. Que a Cake Love era um a mais. Que o que ele ganhava era a nossa segurança. A Cake Love era um a mais. Mas eu acho que o Vini veio com esse medo também, mas é porque eu acho que tem aquele medo também que é da criação, da gente, tudo que é de colocar todos os ovos numa cesta só. Sabe? Também. Estar tudo de um lugar só. O Vini tinha muito esse medo, né, amor? Ficava muito inseguro e tal, mas não sei o quê. E eu também já tava faturando muito mais. Mas tem sempre aquele medo. E medo também interno. Ele veio de uma família muito tradicional. Não que a minha não seja, mas aquele pai que ele tem que dar um sustento pra família. E você tem que ganhar. Que isso não é o filho homem. Qual que é o mais importante? Poupar. É guardar. É guardar o dinheiro pro momento difícil. E não pode gastar tudo. Então já veio também com essa mentalidade. Então é tudo... Tanto é que eu perdi meu pai esse ano, né? Em março desse ano. Eu lembro. Mas antes disso, quando foi no ano passado, a gente começou a dar muito certo. Aqui na Cake Law, as coisas, né? Começou... Bombão. 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 Explodiu. E aí quando eu falava com o meu pai, o meu pai, a primeira coisa, ao invés dele me parabenizar e tal, depois ele, lógico... Com o tempo ele foi entendendo. Com o tempo ele foi entendendo. Mas a primeira vez que eu fui falar pra ele de resultado e tal, porque até então ele ficava meio assim, bom, se você tomou essa decisão aí de sair de onde você tava, é... Bom, alguma coisa você viu e tá tudo bem. O melhor é que o Fernando ele tava estudando pra contar pro pai dele da melhor forma que ele pediu as contas. Cara, eu armei um cenário. Ele armou um cenário. Ele armou um cenário. Aí chegou aqui, almoço de família... Não, foi assim, ó. Depois eu volto aqui. A gente foi... Não, vou pedir as contas. Beleza. Vou pedir as contas e tal. Aí eu tava cabrando a cara. Como eu vou contar pro meu pai? Morrendo de medo. Morrendo de medo. Filho de engenheiro, tal, orgulho do pai. Vou contar pra ele que vou sair do emprego que ele sempre sonhou pra mim. Pra vender os bolos. Pra trabalhar com a esposa. Pra vender os bolos. Pra trabalhar com a esposa. Pra vender os bolos. E pra vender os bolos. Como eu vou contar isso pro meu pai? Falei... Aí, tipo, contar pra minha mãe, pra minha irmã, pra todo mundo... Era normal o meu problema. Era o meu pai. Eu tinha uma imagem que... Entendo. Cara, eu tô chocado falando que a história de vocês dois parecem. Aí foi isso. Armamos um almoço de família. O armamos não foi uma armação. Na minha cabeça não era uma armação. Era um almoço. Ele era um almoço. Na cabeça dele era uma armação. Na minha cabeça dele era uma armação. E eu já tinha todo o cenário. Cara, eles vão chegar, a gente vai bater um papo, descontraído no sofá, vai ficar ali jogando papo fora, depois vamos almoçar. Aí depois, todo mundo de barriga cheia, na hora da sobremesa e tal, tá todo mundo feliz. Nesse momento eu vou contar. Né? Tava tudo assim. Na cabeça dele. Na cabeça. Aí chegamos e tal, eles sentaram no sofá, e a gente conversando e tal, não sei o quê. Aí a Pruna foi. E você... Não, agora que você saiu da Atlas, tá tudo bem. Aí... Aí eu fiz assim, ó... Não acredito. Na verdade, ele já tinha pedido a demissão. Surpresa! Ele já tinha pedido a demissão. Aí meu pai olhou assim pra mim, aí eu olhei pra Bruna. Meu pai olhou e falou assim, como é que é? A Bruna foi muito eu, né? Porque eu sou muito espancinha, e tipo, nem passou pela minha cabeça. Aí eu olhei pra ele assim, falei... Então, então, papai... Aí o Gagajou! Então, papai, veja bem. Veja bem. Aí, calma que eu tenho um plano. Eu já fui com ele nos números, ó, na Atlas, na empresa, anualmente tô ganhando tanto. Na Cake Lover, tá assim. Eu estava ganhando, você já tinha pedido a demissão. Eu estava ganhando tanto. Na Cake Lover, é assim, então, eu acho que vai dar bom, então. Aí ele olhou, bem sério pra mim, e falou assim, bom, você deve saber o que faz da vida. É, e com aquela cara assim, e eu sei que, imagino que você deve dizer assim, e ainda tem um incômodozinho de, como é que você não me falou antes? É. Com certeza. Como você não me pediu conselho. Porque às vezes eu poderia te aconselhar você não fazer isso, né? Não, ele iria aconselhar não fazer isso. Com certeza. E é por isso que você não perguntou. Eu entendo completamente. E aí, Ai, é muito boa. Ah, hora da sobremesa, amor? Ai, é que eu estou olhando esse bolo aqui, me dá vontade de comer. Vocês querem um pedaço de bolo? Ah, é uma pouca. Ela vai perguntar pro Vint, se ele quer bolo. Eu tenho um brigadeiro escondido ali, que eu vou pegar. meu Deus. Mas a história também é muito parecida. E eu acho que tem tudo a ver com criação, né? Principalmente, eu acho que quando a gente vem de uma origem que teve escassez e passou por aquelas inflações, o objetivo é sempre o não faltar, né? Essa visão de empreendedor, se você não tem isso dentro de você, ou se veio dentro de uma cultura, isso de arriscar e de colocar em xeque. Cara, a gente está sempre pensando na estabilidade e no quanto sobrou e na aposentadoria. A gente tem vinte e poucos anos, está pensando na aposentadoria. Não, mas aí você vai fazer com a co-previdência privada que você vai entrar. Eu tenho um pavor disso. E a gente não está falando nem de amanhã, sabe? Enquanto a gente deveria, às vezes, estar pensando... Hoje, nossa visão é tipo assim, como é que eu posso produzir ao máximo, entregando pro mundo e colhendo resultado e vivendo. Pra me ver, pra me desfrutar. E desfrutar. E tipo assim... Mudou, mudou. E outra, hoje está bem claro que nem se a gente quiser, não existe aposentadoria. Não tem jeito de bancar todo mundo. Nem existe. Nem existe mais. Nós vamos trabalhar até o caixão puxar pra dentro. Essa crença da estabilidade é tão forte. Eu venho de uma família de concursados. Então, quando eu passei no concurso da área do direito, eu já tinha vindo de cinco transições de carreira. Tipo, nada dava certo na minha vida. Porque eu queria encontrar alguma coisa que me desse brilho no olho. E aí, quando eu fiz o concurso, e eu passei, e eu contei pro meu pai que eu ia largar o concurso público. Você pensa, a família inteira é concursada. Todo mundo falando, né? Vai, estabilidade, não sei o que lá. E o meu concurso tinha plano de carreira. Então, minha mãe trouxe a amiga dela pra conversar comigo. Que o plano de carreira, depois que você estivesse com 20 anos de carreira, você ia ganhar não sei quanto. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Socorro. 20 anos de carreira, eu tava querendo viajar com o mundo inteiro. Socorro. Você não contou que você ia largar o concurso porque você queria outra coisa. Você contou porque você sabia o que você não queria, mas... Eu ainda não sei o que eu quero. Eu ainda não tinha um plano. Eu ainda não tinha um plano. Eu só falei assim, porque o que acontece? Quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai fazer um concurso público, né? Pelo menos lá em Minas, né? Não sei o que. É assim. Tem gente que ama e que nasceu pra isso. Mas tem muita gente que vai só pela estabilidade. Só pela por isso. Então, em vez da gente pesquisar como vai ser o nosso trabalho antes de passar no concurso, a gente simplesmente estuda pro concurso, passa, e depois tem minha ficha pra cá. Eu falei, gente, eu não sei nem o que eu vou fazer da vida se eu passar. No outro dia eu peguei um busão, fui despencar lá no Tribunal de Justiça pra ver qual que ia ser a minha função. Eu fiquei desesperada. Tinha nada, meu Deus. Eu não quero isso. Primeiro que eu cheguei, já viu a roupa que o povo trabalhava. Aí eu que gosto de vestir de qualquer jeito, colorida, não sei o que. Aqueles terninhos, macafuna, não sei o que. Gente, eu não tô falando mal, mas é porque não tem nada a ver comigo. Não tem conexão. É, não tem nada a ver com você, tá certo. E eu, como eu venho também da moda, fui modelo e tal, a roupa pra mim é uma forma de comunicação, sabe? E eu me sinto bem. Faz parte da sua expressão. Faz parte da minha expressão. Então eu cheguei lá, já me desconectei. Dizem, eu ia ter que ficar de trás de um balcão, batendo carimbo e recebendo pepino do povo jurídico do Brasil que nunca quer resolver. Nossa! E eu com essa cabeça criativa, não sei o que, acelerada, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E aí eu fui embora, peguei o busão de volta. Eu chorava tanto dentro do ônibus que eu não sabia o que fazer, eu não tinha outro plano, eu só queria largar. Eu falei assim, gente, eu já tô com um filho pequeno, não dei certo em nada. Larguei pós-graduação, abandonei o meu trabalho de formação, que era terapeuta ocupacional. Vou chegar em casa, vou falar com meu pai que eu vou largar um concurso público, ele vai querer me matar. E eu vi chorando no ônibus, o povo olhava pra mim e sentia assim, essa daí, perder alguém na família. Coitada, de tanto que eu chorava. E quando eu cheguei em casa, o que eu contei pro meu pai, ele só virou pra mim e falou assim, ué, mas você tem que dar um jeito na vida, né minha filha? Eu tinha 23 anos, né? 22 pra 23. É o que eu falei, eu era nova, mas eu parecia que era velha. Eu já tinha filho, eu já tinha feito tanta coisa e nada tinha dado certo. E isso a sociedade começa a pesar também, porque aí as amigas estão formando em medicina, e aí começa aquela comparação. E a comparação, e do interior, e muita gente falando na cabeça da minha mãe, aquela coisa toda. E aí, quando eu contei pro meu pai, ele falou isso, eu falei, não pai, mas pode deixar que amanhã eu já vou saber o que eu vou fazer. E aí foi esse dia que eu tive o insight de ser designer de joias, porque eu fui dormir tão desesperada, eu chorava tanto, com o notebook na mão, o Caio dormindo aqui, a gente dormia no mesmo quarto, ele dormindo aqui, e eu pesquisando. O Caio é o filho da... O meu filho, que hoje tem 17 anos. Não é o Caio, é o Cacaio. É o Cacaio. Ninguém fala Caio. É maior que o Vini hoje. E aí, ele tava dormininho aqui, pequenininho, o Caio tinha, sei lá, seis, cinco, seis anos na época, e eu comecei a pesquisar. Eu não falava tão bem inglês, mas eu comecei a pesquisar inglês pra vir mais informações, e eu comecei a pesquisar design, porque eu tive um pensamento bem hippie mesmo na época. Eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou largar tudo, eu vou começar a desenhar, pintar uns quadros, vou vender, eu vou desenhar, eu vou viver da minha arte. E hoje eu vivo da minha arte, gente, tá vendo? Não desistar os sonhos. E aí, eu falei isso, comecei a pesquisar, hippie design, não sei o que, hippie design de joias. Mas na hora que eu li, eu falei, como é? Existe isso? Como que eu nunca pensei nisso antes? Aí nisso veio a paixão por pedras, aí veio tudo. Aí eu criei quase com o negócio nesse dia, eu falei assim, peraí, quer dizer que eu posso desenhar a joia? Contar a história. Eu posso contar a história da pessoa na joia, eu posso comunicar isso, que eu gosto de comunicar, posso contar isso pras pessoas, pronto, você é designer de joias. Já sei. Assim, um clique. Um clique. Mas aí eu já me abolei tudo, eu nem sabia, eu nunca fiz um curso de administração, nada na vida, né? Até então. Eu não sabia nada de gestão, de plano de negócio, não sabia nada disso. Mas o que eu fiz nesse dia foi meio que um plano de negócio, depois eu fui saber. No outro dia eu acordei e falei, pai, painho, já sei o que eu vou fazer da vida, você é designer de joias. Aí ele chegou a engasgar assim, ele olhou com a minha cara e falou assim, e quantos designers de joias você conhece na vida? E quantos de sucesso? Mas eu vou ser. E aí eu já falei pra ele, não sei o que, quando eu fui ver o preço dos cursos de design de joias lá em BH, tinham muito, eram muito caros, gente. Tipo, pra quem não tinha um real na conta, pra quem tava desempregada. Qualquer coisa assim. Fazendo bico de modelo e de esteticista, cara, era tipo cinco mil reais na época o curso. Era há dez anos atrás? Cara, era muita grana, vocês não tem noção. Eu só queria escorrer uma lágrima. Aí que eu falo que tudo que a gente faz na vida ajuda a gente nos momentos que a gente só que só depois é uma coisa que a gente entende. Como eu tinha sido modelo, eu falei, olha, como terapeuta, eu vou ganhar mil reais por mês, que era o que eu ganhava, não vai rolar. Mas se eu for vender no shopping, numa loja que eu desfilei que era muito bombada, eu acho que eu vou ganhar uma grana lá. Aí liguei pro pessoal da marca que eu tinha desfilado e eles me colocaram pra trabalhar nessa loja. E aí, com dinheiro que eu trabalhava, eu trabalhava o dia inteiro nessa loja e ia fazer curso. Trabalhava o dia inteiro, nem vi o Caio nessa época. Mas foi com esse dinheiro que eu consegui pagar os cursos de joia. Só que aí vem a preconceito de todo mundo. Com minha mãe, meu pai lá no interior, sua filha, pós-graduada, concursada, trabalhando em loja de shopping. Sabe? E aí vinha, 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 vinha. E eu falava assim, minha mãe sofria. Eu tava cagando, mas minha mãe sofria de ficar escutando essas coisas, né? Porque aquela criação do interior... É, mas pai e mãe, né? Isso é novo pra gente, imagina pra eles. Eles só querem bem. Eles acham que você tá indo pro lugar errado. E eu falava assim, manhinha, escuta, fala pro povo, que eu tenho um objetivo, eu não vou ficar a vida inteira aqui não, filha. Com seis meses eu vou sair daqui e vou criar minha marca. Só que criar minha marca, tipo assim, era muita audácia pra cabeça do povo. As minhas próprias colegas dessa loja falavam assim, a Ana tá ficando doida. Tipo assim, eu falava, um dia eu vou voltar aqui e vou comprar na mão de vocês. Um dia eu vou voltar aqui como cliente. E eu fiz isso, tá? Maravilhosa. Eu fiz isso. Mas tem todo esse preconceito, sabe, das pessoas... Cara, o povo... Minhas amigas iam lá com vergonha, assim, sabe? Porque todas lá já formadas, não sei o que, com seus consultórios. Eu lá trabalhando no shopping, ralando e fazendo curso de design. E aquilo é... E é... Sabe quando você fala... Me identificou muito por quando você fala assim, ah, o povo achava que a Keklova era uma a mais. Como eu já tinha vindo de tantas transições de carreira, o povo achava assim, ah, é mais uma profissão da Ana. Agora é designer de joia. Vamos ver quanto tempo que vai durar. Sabe? Era tipo isso. É a mesma coisa. Então, foi muita coisa, assim. Tanto que eu larguei quando eu fazia administração, porque eu não sabia o que fazer. Meu pai falou, vai fazer administração. E aí, quando eu decidi largar, eu fui pesquisando também. Eu nunca entrei na cozinha pra fritar um ovo. A administração só foi o caminho pra você me conhecer, né? Foi só o caminho pra eu conhecer o Fê. Porque arrumei o estágio na época e conheci ele. Mas, quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer gastronomia, ele quase gasgou. Ele falou, você é louca? Imagina, um curso caro que custava R$1.500 na época e era muito, muito, muito dinheiro. E que não dá dinheiro pra quem forma. Que esse é o pensamento, né? Exato. E aí, você falou, bom, não vai. Mas eu também consegui fazer. E é muito doido, porque graças a Deus, né? Pelo menos a mente do meu pai, a minha mãe era empreendedora, meu pai ainda tinha emprego dele. Mas os meus pais sempre tiveram uma mente mais empreendedora. Então, eles sempre incentivaram isso em mim. Apesar de um monte de coisa não ter dado certo antes da Cake Lover, eu sempre tive esse respaldo, né? Essa energia deles de empreender. Isso é legal. Mas todo mundo olhava pra mim assim, ah, lá vai a Bruna. Lá vai de novo. Nossa, eu passei por isso. Eu acho que isso volta lá na questão do autoconhecimento, que as pessoas muitas vezes sofrem de uma coisa que é comum, que é o quê? Quem mais te ama é quem mais quer te proteger. Então, as pessoas que mais te amam vão falar assim, vai no concurso, não sai desse emprego, guarda essa grama, não faz esse investimento, vai aos pouquinhos, molha o pezinho antes de pular de ponta. Porque elas te amam. Elas querem te proteger de qualquer fracasso. E o conselho é do que deu certo pra elas, né? Ou então de que ela viu que deu certo pra alguém ou que ela acha que dá certo pra você. Aí, se você não tem lá dentro a certeza, sabe? Porque é muito difícil. Eu também tinha muito medo de falar com meu pai que eu ia largar tudo. Então, se a gente não tem uma certeza muito clara, a gente acaba seguindo aquele caminho que foi sugerido. Então, a gente tem que ter dentro da gente a noção do que que a gente quer. O quão que a gente quer pra falar pra essas pessoas obrigado. Não precisa brigar também, não. Meu pai não me... Porque a gente é bem rebelde. Ele não me apoia, não sei o que, não sei o que. Mas tá bom, eu vou fazer isso com o Caio. Sabe? Eu vou achar dentro da minha crença qual que eu acho que é o melhor caminho pra ele. E às vezes eu vou ficar assim, empreende, 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 enquanto ele quer ser concursado. Exato. E aí, ele precisa se conhecer pra ele virar e falar assim, valeu, Vini, sei que você tá fazendo isso de amor, mas meu caminho é esse aqui, tá? Se eu... Se der tudo errado, um cantinho de comida você me dá? Dou. Então é nóis, valeu, é isso que eu preciso de você e vai embora. Mas se a gente não se conhece, a chance da gente ir, e isso aconteceu na minha vida algumas vezes, eu falo assim, então eu vou aqui. É esse caminho que todo mundo fala aqui, pelo menos se der errado aqui, tá todo mundo errado junto. Vocês tudo sugeriram pra eu fazer esse caminho aqui, ó. Se der merda, nós estamos juntos. Porque se eu vou sozinho aqui contra todo mundo, é o famoso, não te falei? Não falei que ia dar errado? Tá vendo? Se você escutasse seu pai, se escutasse sua mãe, não tinha se lascado. Agora, Fê, eu fiquei com uma dúvida. Qual foi o seu clique pra falar assim, agora eu vou pedir demissão e vou empreender com a Bruna? O que aconteceu? Ou foi realmente os números? Não, não, não. Teve um clique. Teve? Teve um clique porque é o seguinte, na empresa, assim como você falou, demorava 20 anos, lá era um meio que padrão assim, eu entrei lá como estagiário, né? E era meio que padrão que demoraria uns 10 anos pra você ter uma posição alta na empresa. E quando eu entrei, pra mim tava tudo bem, porque esse era o processo, esse era o caminho. E aí passado, passado todo esse tempo, esses 10 anos, eu consegui uma ascensão na empresa e tal, mas o que aconteceu? Eu já tava há 14 anos lá. Obrigada. E como eu tava há 14 anos lá, eu já tava vendo qual que seria o meu próximo passo. E o meu próximo passo seria alguma posição fora do país e tal. E aí eu tava, sabe, criando maturidade disso interno e com a Bruna eu conversava com ela e falava, é possível a gente ir pra fora do país. Na minha cabeça, o meu sonho, assim, desde que o Fê tinha esse emprego, a empresa era da Bélgica e o meu sonho era morar fora. E eu falava, através dele eu vou atingir meu sonho que é morar fora do Brasil, que é conhecer outra cultura. Eu sempre fui muito inquieta. Eu sempre gostei de mudança, de mudança de cenário. Então eu sempre sonhei morar fora. Então fazia sentido a carreira dele, né? Ia ser até o caminho pra realizar o sonho. Fazia sentido. E aí um dia ele sentou comigo e falou assim, ó, é o seguinte, meu chefe sentou comigo e eu tenho essa opção sim de morar fora. Só que a nossa vida vai ser diferente. Eu vou viajar o mundo inteiro. Você quase não vai me ver. Eu vou ficar, tipo, até aí, no mês eu vou ficar três semanas fora e uma semana em casa. Três fora e uma em casa. pra você tá tudo bem? Aí eu falei, não. Aí eu falei assim, ó, porque pra mim vai tá tudo bem porque eu tô assumindo esse compromisso e quando eu... Era muito fechadão. Binário. Assumir é meu, é pronto. Acabou. Aí eu falei, pra mim vai tá tudo bem. Pra você vai tá tudo bem? Aí ela falou, não, não vai tá tudo bem. Eu falei, então, a gente tem que repensar. E aí? Mas você conseguiu ficar esse tempo todo mundo dessa mulher, criatura? Mas na época, pra mim, você entendeu? Hoje não. Era o pensamento de eu tô cumprindo a minha função. Eu fui alistado, eu tenho que ir pra guerra, eu vou lá pra salvar minha família. Entendeu? Eu tô falando. Mas o Fernando, ele era um cara totalmente diferente. O que ele é hoje, ele é muito mais solto, ele é muito mais livre. Sim, sim. Eu venho também, total. Ele era muito preso, né? Todo mundo mudou. A gente tava cumprindo um papel que deram pra gente. Não era o que a gente queria. Totalmente fechada, sabe? E aí, voltando na sua pergunta, Ana, o que aconteceu? Lá, de tempos em tempos, assim, acho que a cada três meses, né? Sempre que fechava um trimestre, cada quarta, o pessoal de fora, os gringos, vinham pro Brasil, presidente, vice-presidente, vinha pra fazer a avaliação da filial no Brasil de como que tava sendo. E eles viajavam o mundo inteiro. E o meu sonho era ser um desses gringos viajando o mundo inteiro e avaliando os países. E essa era a função que eu iria ter. Que eu tava, né, almejando. E aí, quando eu assumi um cargo maior aqui, eu tinha que dar esse report, esse relatório pros gringos. Eu tinha que fazer e ajudar junto com o diretor lá na época a passar muita informação pra esses gringos. E aí você via os diretores, cara, na hora que esses gringos passavam na... A gente tinha a nossa mesa, né? Na hora que eles passavam no corredor, todo mundo... Os gringos. O presidente. O vice-presidente. Ó, ó. Eles tão passando. Ficava assim. Clima de tensão. Aí eles passavam. Passou. Aí eles iam pra uma sala. Aí de repente você via um diretor do Brasil ali saindo correndo, desesperado pra algum lugar e volta. E vai pra cá. E eles com o cara tensa, preocupado. E, cara, nesse momento teve um dia que me deu um instalo. Eu vi uns três diretores passando e eles desesperados e começou a me dar até falta de ar. Começou a me dar desespero. Aí eu chamei um amigo meu que trabalhava perto de mim que hoje é o Ricardo Penzo que trabalha na Atlas Copa. Ah, o Penzo. Ou que trabalha na Cake Lover. Ele trabalhava lá na época. Eu chamei ele e falei Fernando, tira um monte de gente. Eu tô sabendo. Eu olhei pra ele... Tirou não, gerou oportunidade. Eu olhei pra ele e só falei assim cara, vamos tomar um café? Aí ele falou assim calma aí. Eu falei, não, agora vamos tomar um café? Aí a gente foi pro ambiente onde a gente tomava café. Aí eu encostei no ombro dele assim falei, cara eu não quero isso pra minha vida. Ele falou, do que você tá falando? Eu falei, cara eu não quero isso pra minha vida. Mas você não teve uma conversa com o vice-presidente e ele contou um pouco da vida dele antes disso acontecer? Contou, contou também. E aí eu acho que isso ajudou porque ele sentou com esse cara e o cara conversou pra ele falou de quanto em quanto tempo ele via a família dele que ele não... Meu, o cara não viu o filho crescer pelo amor de Deus. Que era isso, era três meses aí ia ter duas opções ser o cara com o rabo no meio das pernas ou que deixe os outros com o rabo no meio das pernas. E eu tinha acabado de ficar grávida, gente. Tinha acabado de descobrir que eu tava grávida. Sério? Isso é recente, Fê. Tipo, é muito recente. Eu pedi as contas e eu saí depois de janeiro de 2020. Gente, muito legal. Antes você ajudava igual eu, o part-time, né? Exato, era part-time, exato. Que era exaustivo a carreira dupla também. É super, sair do trabalho e vir pra outro trabalho é pesado. E aí, e aí eu chamei ele pra conversar e falei, claro, eu não quero isso pra mim. Mas me deu um desespero real mesmo. Aí a gente tomou um... Ele falou, cara, o que você não quer? Eu falei, olha, olha só, dá um minuto. Aí passou um minuto, saia um cara correndo da porta. Afobado. Passava outro minuto, outro cara correndo. E tal, e tal. E eu vi aquele desespero. E você via a expressão de desespero. Na hora que falava, puta, tá chegando a época que os gringos vêm pro Brasil. Era tensão na empresa. Os caras pintavam a fachada da empresa. Não, a esposa do cara devia saber que o gringo tava chegando porque o cara mudava em casa. Certeza. Com certeza. Eles dormiam até em hotel pra ficar mais próximo da empresa pra não ter nem que ir pra casa pra economizar tempo e ficar o tempo todo. Era uma loucura. Deus que me defenda. Era desse jeito. E aí, e aí eu juro, a minha sensação era só, cara, eu não quero isso pra mim. Eu não quero essa vida. E aí eu vi uns caras novo e com a cara e expressão velha e cabelo branco acabado assim. E eu só falava toda hora. Eu tomava café, dava um gole, eu olhava pra ele e falava eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Aí eu olhei pra ele e numa hora eu olhei pra ele e no final eu falei assim, e eu não vou ter isso pra mim. E naquele momento... Você decidiu? É, eu não sabia que eu tinha tomado a decisão mais importante, mas eu tinha tomado uma decisão. E também nem tinha tomado bem, né? Era na cabeça dele, né? E antes disso, você e a Brujá falavam sobre trabalhar fogo, tá? Eu falava. Você era o canto da sereia mesmo. Exato. Aí você, não, estabilidade, vamos pensar com calma. Cada um eu falava. Tá na hora de você vir trabalhar na Cake Love. E quanto tempo deu entre esse dia e você sair? Uns dois meses? Não, amor. A gente descobriu que tava grave no final de novembro e você pediu as contas em janeiro. Ah, foi rápido, então. No primeiro dia útil de janeiro, ele pediu demissão. Mas aí eu tive que fazer um trabalho, né? Porque eu tive que fazer um trabalho com ele, porque ele tinha isso na cabeça dele, só que na cabeça dele ele não tinha tomado a decisão de pedir as contas. Acho que na cabeça dele ele tinha tomado a decisão de talvez ter um cargo mais baixo, de não chegar nesse cargo que ele almejava. Vou ficar onde eu tô por mais da vida. Exato. Talvez era isso na cabeça dele. Nesse momento ele não tinha colocado a Cake Love como opção. O que não funciona muito no mundo corporativo, né? Se você falar que vai ficar, tem uma hora o cara vira e fala assim, ou você sobe ou você sai. Exato. Não, e ele já tinha assim... A máquina vai... A galera mais alta que ele já tinha um plano pra ele dentro da empresa. Os caras já sabiam onde eles queriam que ele chegasse. Nossa. Então, ele tinha tudo isso no peso nele, né? Aí um dia, num evento, eu virei pra ele e ele falou assim, é agora. Você vai pedir as contas. Ele não. Eu falei, vai. Ele não. Eu falei, vai. Eu vou pedir pra você. Eu vou lá. Eu vou pedir pra você. Chega. Não, eu falei, chega. O desenvolvimento da nossa empresa depende de você. E eu tava desesperada porque eu tava grávida. e eu falava, cara, eu tô grávida. Vai chegar um momento que eu não vou dar conta mais. Eu já tava ficando meio louca. Eu não vou dar conta. É muita coisa pra eu fazer sozinha. Você vai, você vai. Só sei que a gente sai desse evento com ele. Tá bom, eu vou pedir demissão depois da próxima turma de aluno que a gente abrir. E eu na minha cabeça olhei pra ele. Falei, tá bom. Botou uma meta. Bate a meta que eu ganhei. A meta dele era essa. Só que a minha era outra. Só que ela não me falou que a meta dela era outra. A minha meta... Ela só concordou pra não ter atrito e falou, beleza. Qual era a sua meta, Bru? A minha meta era que ela me dê a situação imediatamente. Esconda-se a próxima turma. Já liguei pro seu chefe já. Já era. Se eu pudesse, eu iria lá pedir as contas pra ele. E aí eu falei, não, não, não vai. Eu falei, beleza. E aí a gente foi viajar no Natal de 2019. E eu falei, amor, é o seguinte, toda a energia que você pode passar pra próxima turma que a gente vai ter de aluno, você pode passar pra essa próxima. Você não precisa esperar essa turma passar. Você tem que fazer isso agora, nesse momento. Você tem que pedir as contas agora. E foi a viagem inteira cantando ele. E aí eu só sei que a gente voltou pra casa. Ele, tudo bem, vou pedir. E aí ele pediu. É, e isso é importante as pessoas saberem. Quando a gente não tá preparado pro negócio, a gente sempre arruma um degrau a mais e uma condicional pra gente não ter que fazer. Aham. E pra ver o tanto que as histórias batem ou não... Eu tô chocada. Quanto... Por exemplo, não é a primeira vez que você viu esses diretores assim. Não, não é a primeira vez. O quanto observar... Agora há 13 anos ver isso. Então, o quanto observar o que a Brutinha de estilo de vida, de realização, de depoimentos, de... Pesou pra que contrastasse com o que esses caras eram. Entendeu? Tipo assim, porque você sempre viu. Porque eu tô falando assim, que na minha vida isso fez sentido. eu ver a Ana, eu olhava e aí eu... Eu tinha com o que comparar, porque antes eu olhava só praquilo. É assim. Exato. Aí na hora que eu... Não precisa ser assim. Então assim, ela... Por isso que eu... Não, começou a pesar demais. Demais. Eu achava um absurdo. Mas começou a fazer mais sentido, entendeu? Até então... É quando começa a fazer sentido que tudo muda. Até então, não... Não tinha sentido realmente pra mim, assim. É... Pra mim era assim, o que a Bru faz é meio que um hobby dela. Que dá dinheiro. Que dá dinheiro. Por acaso. Três vezes mais do que você ganha. É. Mas é essa a visão. É. E o que eu faço, cara, eu trabalho numa empresa multinacional. Eu sou muito importante para a empresa. Eu viajo o mundo... Meu cargo tem um título na frente. Eu tenho cartão de visita. Você era muito importante pra empresa, matar ninguém mais. Exato. Nem pra você mesmo. Exato. Mas era isso. E a gente descobre que depois que nem pra empresa nas outras escolas. Mas eu... E às vezes eu via... Eu sofria internamente. Eu sofria internamente. Eu tinha um negócio assim, um cara que... Tipo, eu... Eu dava muita alegria pra quem era próximo de mim. Eu dava muita alegria e muito orgulho pra minha família. Eu dava muita alegria pro meu pai, pra minha mãe, pra minha irmã, pra minha família. Eles me enxergarem e falarem cara, olha só, isso é... Meu filho venceu. É. Só que... Exato. Internamente, era um negócio que me corroía, porque assim, eu sempre tive... Eu não executava, mas eu tinha uma mente empreendedora. Eu sempre tive comigo. A gente viajava pra qualquer lugar, eu sempre falava pra... Ele queria fazer alguma coisa. Tudo que a gente ia viajar... Por exemplo, a gente foi pra Itália. A gente foi pra Itália, eu conversava com os caras que vendiam queijo e vinho que queriam importar pra revender o Brasil. Tudo... Tudo eu queria montar um negócio. E a minha mente era assim. Cara, então... Não, e ele dava ideias animais pros meus negócios. E assim, quando eu vendia a marmita fit, ele teve uma puta ideia de pegar freezer e colocar em box de crossfit, porque eu fazia crossfit na época. E ele... Uma puta ideia. Ele fez... Fazia consignação e tal. Fazia consignação. E ele desenhava a ideia e a ideia dava certo. Só que ele não conseguia acompanhar a ideia, porque ele não tava lá. Eu só... Eu tinha a ideia, implantava e falava, beleza, fiz. Toca. Toca. E aí eu saía de cena. E assim... Tanto é que nessa época que a Bru comentou dos freezers e tal, cara, foi uma ideia inovadora que não existia isso no Brasil inteiro. Ninguém fazia. Hoje, se você entrar no box de ferocite, quase todos têm freezer e a gente inovou na época lá. A gente distribuiu sete... Cinco. Cinco boxes de ferocite. E eu trabalhava só em casa. Que tinha o nosso freezer com o logo e tal, tudo bonitinho. A Bruna fazia duzentas marmitas por dia pra abastecer todos os freezers. E a gente passava com o carro abastecido. E a minha ideia ia além. Eu ia contratar um vendedor pra ficar rodando e tal, não sei o quê. E deixar... E fazer o relatório. E eu tinha tudo na minha cabeça, tudo esquematizado. mas ia lá... Então assim, a minha mente era empreendedora, sabe? Eu vou pôr um bandejo e meu dedo tá sangrando. Continua aí. Tô escutando. Tá. A Bruna vai dar uma saída, mas a gente continua o bate-papo. Então a minha mente era empreendedora. A minha mente tinha esse negócio, assim. Só que, sabe? O ambiente me travava. Exato. O ambiente me direcionava. Não era eu que direcionava a minha vida. E o que foi colocado sobre o conceito do que é o caminho certo. Você achava que você tava no caminho certo. E que se você tá no caminho certo, os outros são errados. É mais ou menos esse conceito de eliminação que entra na cabeça. O que eu só... O que eu acho legal apontou é que assim, pelo menos no meu caso, a Ana falar pesou um pouco. Mas as atitudes dela e ela viveram a vida dela me inspirou muito mais do que ela falou pra mim. Sai e vem trabalhar comigo. E eu acho que isso pra mim é uma lição muito forte, porque seja com casal, mas pode ser com equipe, o que inspira é o exemplo. Então, faz esse curso que vai ser bom. Cara, faz você, implementa na sua vida, deixa óbvio que aquilo ali trouxe ótimos resultados, que aí você vai conseguir converter alguém. Só falando não cola, sabe? Por isso que eu te perguntei isso, você ver ela vivendo a vida dela de um jeito completamente diferente que os malucos estavam correndo lá, é o que eu olhava, né? E pra mim isso foi uma busca de tudo, seja na fé, seja no autoconhecimento, seja nessa questão. Quando a Ana falava pra mim, ainda mais quem é racional, a gente tem o ímpeto de argumentar porque a gente tem motivos pra falar que a gente tá certo. Então a gente argumenta pra ganhar aquela conversa. E não dá pra argumentar com o Vini, porque ele não desiste nunca. Nunca desiste, né? Argumentou pra tudo. E aí, quando ela parava de falar, e nós somos inteligentes, a gente sabe observar. Aí eu olhava, ela aplicando aquilo na vida dela e vivendo aquilo. Ela falou assim, eu quero pra mim, eu quero isso aqui, como é que eu faço, né? Então, isso eu tô falando porque, seja pra um sócio, seja pra um parceiro, seja pra equipe, se você quer passar uma mensagem, passa em atitude. Mostra, sabe? Faz aquilo, eu faço isso, eu entrego, eu coloco o de corpo e alma. E olha o resultado que eu tive. Aí a pessoa vai se inspirar e só falar na cabeça, a gente tem o ímpeto de odeio, se falar comigo, você tem que fazer isso ou fazer o contrário de birra. Eu também. É o estilo que eu tenho, não tem jeito. Agora, faz na minha frente. Curso, há anos foram vários. Vamos fazer esse curso, isso é legal. Aí ela faz, aí eu começo a ver a vida dela melhorando, ela sendo mais feliz que eu, eu falo, eu quero esse trem também. Não sou doido? Não sou doido? O exemplo é sempre mais forte. Sempre mais forte. E eu acho que quando a gente empreende de casal, ou até sócios também, que são muito próximos, tem determinados cursos ou imersões ou mastermind ou mentoria, o que for, que tem que fazer os dois. Porque o que que acontecia? Eu fazia, voltava louco, virava no girar, querendo mudar o mundo, e eu ia contar pro Vini, ele não tava na mesma vibe, ele tava ficando doida, que eu tava viajando na maionese, e aí a gente, ou discutia, ou não dava certo, não sei o que, é outra sintonia. A gente começou a fazer isso também. Aí quando ele, quando eu tinha um curso que eu queria muito fazer, e eu falei assim, mas eu só vou fazer esse curso quando você pedir demissão e vier trabalhar, que nós vamos fazer junto, porque eu não faço curso mais nenhum, pra depois eu ficar doida, entendeu? E aí foi a melhor coisa que a gente fez. Aí o dia que a gente fez juntinho não, cada um acha o senhor no seu tempo, não sei o que lá, mas foi um curso que realmente nos deu muito insight juntos, e aí a partir disso a gente falou, tem coisa que a gente tem que fazer junto, pra os dois, e por isso que a gente, a maioria, por exemplo, vamos pro Mastermind de amanhã, a gente vai junto, a imersão de Dubai, vamos junto, porque senão, um volta virado, um girar, e o outro não vai entender nada. Nessa, na minha jornada dessa de ir trabalhar com ela, eu não tenho um negócio que é um pouquinho diferente, só que assim, era a mesma coisa, eu olhava aquela vida, não queria pra mim, e com o autoconhecimento eu fui começando a ter cada vez mais certeza do que era junto com a Ana, mas ainda tinha um medo, e esse medo, eu acho que vem até de inseguranças, tipo, tá dando tão certo, será que eu vou ajudar, será que eu vou atrapalhar, será que eu vou conseguir trazer mais valor, será que eu sou bom mesmo, aí vi um monte de insegurança e tal, eu trabalhava numa empresa gigante, tava super bem e tal, e aí começa a botar degrau, não, então vamos fazer o seguinte, a gente guarda mais um pouco de dinheiro, vamos fazer a empresa crescer até tanto, aí eu venho, aí começa, tem um monte de regras, né, hora que a lua alinhar com Júpiter, não, mas só daqui 20 anos, ah, então eu tentei, eu tentei, mas não deu, exatamente, e aí fui colocando em empecilho, então apareceu uma oportunidade pra eu coordenar uma outra empresa e tal, não sei o que, e aí o que foi legal que aconteceu, né, que vem disso de se conhecer, né, e aí quando a gente nos conhece a gente não se dá valor também, eu fui trabalhar numa empresa de muito dinheiro, mas menor de tamanho, quando eu trabalhava numa empresa gigantesca, né, às vezes você faz ações muito grandes, mas você não vê o resultado dela, então na empresa que eu trabalhava, fiz uma negociação aqui e tal, sei o que, 10 milhões a mais pra empresa, olhar pro lado, a vida de ninguém mudou, ninguém mudou, ninguém ficou mais rico, ninguém ficou mais pobre, nada, e do mesmo jeito que se eu fizesse uma cagrada e perdesse dois milhões, olhar pro lado, porque o dono é um fundo misturado com ações, você não vê aquilo, né, e quando a gente foi pra, quando eu fui pra essa empresa menor, né, começou a acontecer, tipo assim, bom, negociação, 5 milhões a mais pra empresa, no outro dia, o cara trocava o Porsche, aí a hora que caiu uma ficha de, cara, eu gero valor, sabe? Eu vim e chegava em casa e falava assim, amor, fiz uma negociação lá e economizei 5 milhões pra empresa, eu, ah, que mara, né, por que você não vai fazer isso aqui então, querido? Meu filho, como assim? Só que a hora que você olha e fala assim, ah, as coisas que eu faço trazem resultado pra alguém, então, o que que não vai ser pra ela? E aí, realmente foi isso, então assim, a Ana, a gente já tinha conversado muito, eu já tive essa jornada de autoconhecimento, eu já tinha falado com ela de, para de falar, sabe? Eu tenho minhas coisas pra resolver, para de, eu sei que tá aberta a porta, eu sei que você tá super ansiosa pra ouvir e tal, um dia, do nada, eu virei pra ela e falei assim, amanhã eu pedi demissão, oi, 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 eu não fiz muita festa, por dedo, eu tava assim, mas eu não vou ficar quieto porque vai, vai que, não, eu vi nem desses, né? Mas teve todo esse processo também, muito medo do julgamento do meu pai, principalmente, né, porque a gente tem essa admiração, idolatria, né, só que a vida é muito maluca que meu pai, ele se entregou pra uma corporação, a vida inteira, e eu sou muito feliz e muito grato a tudo que ele conquistou por isso, né, eu falei, de onde ele saiu e o que ele conquistou, é algo que eu tenho um orgulho absurdo, né, só que não é recíproco, né, porque a gente acha que é uma relação, a relação, ela é só produtiva, tá entregando, tá recebendo, é uma troca, só que a gente cria esse elo, né, e a entrega que ele teve depois não foi retribuída de uma forma um pouco cruel, né, então foi um momento onde alinhado com tudo que já tava dando certo da Ana, ficou mais fácil de na cabeça dele fazer sentido que essa entrega não talvez precisava ser ali, eu poderia estar fazendo aquela entrega em um lugar que talvez não ia me empurrar do penhasco depois, foi muito melhor do que a gente esperava, mas foi em doses homeopáticas, eu vinha e soltava uma pílulazinha que tá dando certo isso aqui, vai deixar nossa, isso aqui olha, já tanto que aí eu falo assim, e aí, meu pai não vai ver esse trem mesmo, ele não vê esse trem, mas se ele vê, se ele vê, ele talvez vai concordar, isso, e eu tenho disso também, a teimosia, né, e gente teimosa, né, muitas vezes você tem que fazer ele tomar a decisão, né, então assim, eu fui chegando até o ponto de quase ele falar assim, cara, por que você não fazia? Então, chegou uma hora que foi, tipo, óbvio pra todo mundo, então tá bom, vamos sair, vamos sair, e tipo, engraçado, né, que a empresa que eu trabalhava era menor, né, então você tinha um contato com um empreendedor maior, né, e aí o cara pra quem eu fui comunicar a minha saída, né, até ele foi tipo assim, der, né, tipo, pô, velho, tá bom, vai logo, né, cara, eu entendo, pô, você tá vacilando, vai tocar o seu e tal, o presidente da empresa, ele sentou comigo, ele só queria saber os números, e aí, como é que tá, quanto que tá faturando, quanto que tá faturando, tipo assim, ninguém, sabe, e os caras, eles, eu lembro que a RH, depois que eu entrei pra empresa, falou assim, tô lascado, agora o cara só bate em mim, e fala assim, ó, as próximas contratações tem que ser Vinícius pra cima, né, porque eu realmente cheguei mudando coisa pra caramba, gerando resultado pra caramba, e o cara tava botando dinheiro no bolso pra caramba e tal, então, o cara sabia que eu ia sair, mas como empreendedor, ele sabia que eu ia sair, não adiantava, não tem que fazer, o cara podia fazer, e até pro nosso ciclo de amizade, foi muito legal, que quando o Viní veio trabalhar, as pessoas nos enxergaram, e chegou a minha empresa de outra forma, porque falou assim, o Viní é um cara caro no mercado, pra Ana tá trazendo ele, é que o negócio tá mal, foi uma virada de chave, assim, pra muita gente, mas, muito, aqui, é isso mesmo, é não, mas tem essa parte, né, você tem certeza, assim, que você tá indo pra, pra esse negocinho, tipo, não falava desse jeito, e principalmente, o lado, eu acho que, meus amigos são muito inteligentes, então, eu acho que financeiramente, eles entendiam que eu sou inteligente também, só que eu acho que vinha muito do lado, assim, velho, que eu sou esposa, né, tipo assim, vinha desse lado, é isso, em que ano foi? A gente sempre esquece, acho que tem quatro anos, mais ou menos, acho que tem quatro anos, o meu, no meu caso, ainda é recente, demais, foi em janeiro de 2020, demais, é, então faz, um ano e oito meses, e, eu ainda ouço algumas coisas, é, tenho contato com uma pessoa ou outra, da, da, da empresa onde eu trabalhar, e aí, às vezes, quando eu tenho, mas pra ser sincero, eu não tenho tanto contato, porque, é, a vibe não bate, a vibe não bate, é outra, é outra vibe, e não, não me agrega, hoje eu já tenho, a mente de empreendedor, é assim, né, é, pô, legal, vamos fazer essa conexão, é muito produtivo, é legal, agrega pros dois lados, é muito bom, sabe, as coisas, vamos crescer junto, agora, quando você não tem isso, por que ficar, né, o papo não flui, no papo não flui, é igual você encontrar com um casal, que parece que não se ama, você senta pra conversar, você é só feliz com a Bru, com a família, aí você olha assim, não dá pra sair mais, exato, exato, e aí, mas eu já escutei, esse ano, inclusive, de pessoas falando assim, Fernando é aventureiro, cara, logo, logo ele volta, gente, Fernando é aventureiro, logo, logo, mas eu gosto daquela, mas eu escuto, eu juro, aí eu dou risada internamente, e falo assim, ah, tá bom, tá tudo certo, e eu me importo, vai, e vamos, vamos pensar no pior dos mundos, se fosse verdade, tá, eu sou um aventureiro, e um dia, eu tenho que aprender, se eu quiser voltar, e não é isso, né, mas se fosse, exato, não tem problema nenhum, né, mas é bem padrão, aquilo de, primeiro, te critico, depois, eles começam a perguntar, como é que você fez, depois eles copiam, é padrão, é padrão, e porque tem gente, que como não tem, essa essência do que está buscando, a única métrica é resultado, né, e aí quando o resultado, começa a vir, a pessoa acha, que se ela fizer, o que o Fernando fez, ela vai ter o resultado, mas aí, teve uma, acho que foi ano passado, a gente saiu, numa matéria no UOL, no, pequenas empresas, grandes negócios, e numa matéria, da Ana Maria, do Mais Você, e aí, essa galera, começou a ligar loucamente, para o Fernando, não é? Parabenizando, parabéns, não sei o que, apoiei desde o início, aí eu olhava, e eu falava assim, tá, conte mais sobre isso, o que que é isso aí? Eu acho que você deve ter passado, por uma coisa, que eu passei também, muito, de falar assim, ah, eu trabalho com joias, seu designer de joias, e tal, tá, meio que mais, tipo, igual assim, e pra ganhar dinheiro, e pra ganhar dinheiro, mas o que que você faz, pra ganhar dinheiro, tipo isso, mas você só vive, da sua empresa mesmo? Gente, escutei muito isso, esse negócio do, eu já tava rica, e o povo não tava, esse negócio do machismo, é tão forte, né, que eu já escutei, nas entrelinhas, e às vezes, algumas vezes mais direta, de alguns amigos, né, que tipo assim, a empresa, tá crescendo absurdamente, desde que ela começou, elas que criaram essa porra toda, essas mulheres são fodas, elas são só tudo pra caralho, pronto, é isso, e aí, na hora que continua crescendo, né, tem gente que fala assim, é velho, o Vini, velho, pegou o que era o hobby da Anne, transformou no negócio, ô bicho, mal sabe eles, que eu tô aqui prendendo, tentando aprender com essa mulher, acompanhar o ritmo dela, mas são as coisas que a gente escuta, são as coisas que a gente escuta, por quê? Porque é fora do mainstream, saiu da caixinha, a galera fala assim, esse povo é doido, sabe, kamikaze, uma hora vai dar errado, daqui a pouco ele volta, é uma aventura, e isso só existe também, porque é verdade em muitos casos, é verdade em muitos casos, tem muitas pessoas que tem uma trajetória parecida com a nossa, que não tratam, eu já falei isso com vocês, eu fico extremamente feliz, estou aprendendo muito com vocês, pelo nível de profissionalismo mesmo, né, porque a gente sabe que, assim como no design de joias, né, por exemplo, quase todas as meninas que formaram com a Ana, no curso de design de joias, não tem nenhuma design de joias, a grande maioria, acho que tem uma, o resto tudo, não tá, porque é assim que as pessoas fazem, elas acham que ali vai vir uma resposta rápida, que é fácil, e dentro desse mundo também, do infoproduto, por exemplo, a gente sabe que nem todo mundo que é empresário, tem gente que é tipo amador, que ganha dinheiro, tem isso, e isso vai alimentando essas crenças do mercado, tá arriscando, aí é um por cento que dá certo, o nível de vocês, de profissionalismo, e de empresa, empresário, empreendedor mesmo, é admirável, é admirável, então assim, eu acredito que tem muita empresa, igual a que você trabalhava antes, que talvez hoje não tenha uma organização, igual vocês tem hoje. E tem uma coisa do, até falando de posicionamento, né, por que que a gente demorou um pouco, a criar o nosso curso, e colocar ele pra vender, porque, é muito fácil uma pessoa chegar do nada, e falar, vou fazer um curso, um lançamento de semente, e vamos ver o que que vai dar, e a pessoa não tem um background, de uma empresa, com quase 10 anos igual a nossa, com todo posicionamento, quando você já tem o que a gente tem, e aí você quer criar um novo braço da empresa, um novo produto, ele não pode ser qualquer coisa, porque se não, caga, se der errado, caga tudo que você construiu, cara. É igual a Bru lançar hoje, uma linha de qualquer coisa, porcaria. Exato. Porque é mal o filme, de tudo que você construiu até hoje. Então a gente demorou, e eu acho que, é, demorou assim, mas eu acho que é tudo que acontece, na hora que tem que acontecer mesmo, mas foi no tempo certo. E por isso que foi um sucesso. E por isso que foi um sucesso. E não foi nada ainda, se eu sei. E só foi o comecinho. E passou com a pontinha. A sementinha. A sementinha. A sementinha. As pessoas não entendem isso, sabe? Muita gente fala assim, a gente também vai ter um curso online? E acha que é só fazer. Hoje em dia, na hora que eu penso, quando tá trabalhando, eu falo, querido, você não tá sabendo onde você tá indo. Não, tem gente que acha que, literalmente, ter um curso online, é só ter o conhecimento. Tipo assim, eu entendo pra caramba disso. Tá bom. Tá bom, e todo o resto da jornada. Se criar uma relevância, se tornar autoridade naquilo, convencer as pessoas de que você é bom, transformar vidas. E tudo isso, você não começou a cobrar ainda não, tá? Aqui você tá fazendo de graça ainda. Aí depois, você vai começar a cobrar pra transformar mais vidas, né? Exato. Ah, muito incrível. Muito doido. Essa vida nossa é muito doida, mas é maravilhosa. É maravilhosa. Inclusive, é maravilhosa porque eu vi uns depoimentos pra essa moça aqui que é quando a gente fala de transformar vidas, né? Tem gente que acha que é assim, ah, que eles estão querendo florear e ganhar dinheiro. Gente, todo mundo é empresário, precisa trazer resultado, nós temos sonhos, temos ambições, temos família, temos tudo. Mas o que a Bru, né? E eu tenho certeza que a Ana faz também, porque a gente já tem depoimentos, mas os que eu ouvi os depoimentos da Bru, as transformações de vida que já... É transformações de vida mesmo. A gente chorou assim, ontem eu e vim, a gente ficou falando. É a pessoa realmente ter uma oportunidade de se reencontrar com ela, de voltar a sonhar, de voltar a viver. Sair da depressão. É muito bonito, cara. É muito bonito. E aí dá vontade de fazer mais, fazer mais, fazer mais. Não dá vontade de falar assim, olha lá, porque eu tô calmo, essa vida não é pra mim. É o contrário. É o contrário. É o contrário. É isso que vai dando, vai dando energia. porque, ó, isso, às vezes, eu falo isso hoje com muito mais clareza, mas as pessoas podem achar que eu tô floriano, igual você comentou, né, que as pessoas pensam isso. Cara, o financeiro não é o motivador pra mim. Ele não é o motivador. O financeiro, no final das contas, é consequência de tudo que a gente tá fazendo. Mas, isso ao longo do tempo foi transformando e se tornando realidade não só da boca pra fora, foi se tornando realidade e hoje é uma realidade dentro do meu coração de como eu sou, de como eu ajo, das coisas que a gente pensa e tal. Tanto eu e a Bru. E aí você vê essas coisas e vai te dando aquela energia, aquele gás, cara, é pra isso. É isso. É, essa é a razão. É isso que eu quero. Principalmente eu, né, você que tá ali na linha de frente aparecendo com as pessoas. Botando a caratata. É, conversando com as pessoas. nunca vai ser o financeiro porque é um negócio que eu tava extremamente desmotivada, né, antes de ontem porque ontem, pra quem não sabe, a gente fez o primeiro evento presencial nosso muito grande, né, pra 120 alunas presencialmente. ontem foi dia 18 do 8. 18 de agosto de 2021. está assistindo, mas foram 120 alunas que me energizaram presencialmente e mais 300 online. É diferente você receber um depoimento de uma aluna falando pra você, escrevendo pra você ou até mandando um vídeo. É muito gostoso, é muito legal, mas a pessoa olhando pra você, te abraçando e falando aquilo. Olhando no seu olho e chorando. É totalmente diferente. E às vezes a gente leva tanta pedrada na internet e leva tanta coisa que às vezes dá uma canseira, assim. E eu tava nesse momento e falava, cara, será que eu tô fazendo realmente o bem pra alguém? Será que eu tô realmente mudando a vida de alguém? Porque, não sei, eu tava desmotivado. Antes de rolar os depoimentos, a gente tava conversando nos bastidores e eu conversei, eu tava falando com o Fê, falando, velho, as pessoas precisam entender que não é sobre bolo, né? Eu falei assim, velho, na minha cabeça, imaginativa, eu nem sabia que eu trouxe os depoimentos. Eu falei assim, velho, uniforme, indo pra escola com a barriga cheia e a Bru fez parte disso, sabe? Tipo, e aí na hora que vem os depoimentos, sai dessa minha imaginação e mostra que é isso e mais um pouquinho. E se eu sei estender, essas pessoas vão transformar outras vidas. Com certeza. E tudo começou... Isso vai se multiplicando. É uma sementinha que a gente vai plantando e ela vai se espalhando. É o que eu falei de impactar o mundo. Você impacta. É isso que eu tô aqui fazendo até chegar. E aí, só pras pessoas entenderem dessa parte que você falou, Fê, quando você não faz pelo dinheiro e você faz por isso, o que acontece? Você ganha mais dinheiro. Exato. Exato. As pessoas têm essa mania de falar assim, ah, velho, ele fala isso porque ele ganhou dinheiro. É o contrário. Por fazer com toda essa essência, por fazer com toda essa entrega, pensando nas pessoas, o dinheiro vem. O dinheiro vem. E vem mais. E vem mais fácil. e vem mais feliz. Vem com mais. Você olha pra ele com a sensação de tipo, eu fiz muito, eu entreguei muito pra receber isso aqui. Você não olha e fala assim, nossa, tô tirando 10 pessoas. É muito legal. É bem isso mesmo. Muito legal. Gente, que delícia de papo. Eu não sei quanto tempo a gente tá com o Orçanel. Não tem tempo, né? E se deixar, a gente vai. Eu não tenho limite, não. E se deixar, a gente vai. Mas foi uma delícia receber vocês aqui no nosso podcast, na nossa casa. Vamos agora fazer um bolinho. Claro. Vamos, vamos. Comer um bolinho também. Vim na casa de Cake Love e não comer bolo. Pela hora, eu não tenho um brinco, né? Absurdo. Gente, obrigada, viu? Obrigada pela parceria. por ter aceitado vir aqui, por ter aceitado ir lá dar uma palestra maravilhosa pras nossas alunas e por inspirar esse tantão de gente que vocês inspiram por aí. Obrigada. Obrigado a vocês por tudo. A gente que agradece. Lindo, tá inspirado pra fazer nosso novo par de aliança? Tô. Sempre tô, amor. Isso foi só assim. E deu uma pensada. Sabe por quê? Porque a Brumudou. Mas ela era, assim, extremamente desastrada. Extremamente desastrada. E ela perdeu a nossa aliança que a gente tinha. A minha, né? Você tem a sua ainda. Inclusive, vou dar pra Ana. De quando casou. Por descuido. Porque ela é desastrada. Ela comprava celular e no outro dia tinha, sei lá, em um mês ela trocou três, quatro vezes a tela do celular gastando mais de mil reais. Ah, isso vai ter a vaca do mundo. Nossas histórias são parecidas mesmo. Então, assim, e aí, esse negócio e aí, quando ela perdeu a aliança eu fiz uma promessa interna. Tocou. Você acredita? Ele quer me punir. Quer me punir. Agora, eu quero saber a promessa. Não, a promessa interna foi eu nunca mais vou dar uma aliança pra ela porque ela vai perder. Nossa, pesada. E, como nós acreditamos em igualdade, com todo esse significado. Você pode dar uma aliança pra ela. Mas é isso que eu vou fazer. Eu já tomei essa decisão. Eu que vou dar aliança. Eu que vou pensar em tudo. Você vai pedir ele em casamento de novo. Vou pedir em casamento. Vou aproveitar que esse mês a gente faz oito anos de casados. E, além de tudo, ainda vira um puta quanto fuda, hein? Renovação de votos. E, ó, queremos retribuir recebendo vocês também na nossa casa. Não sei se vai ter bolo, né? Porque a gente não é tão ousado, assim, de fazer bolo pra pessoa pra saber quando... Mas a gente gosta de comer. É, não. Cozinhar a gente cozinha, mas bolo não é comigo. A gente gosta de comer. Vai ser um prazer. Vai ser na casa de mineiro. É maravilha. E no nosso espaço, que em breve vai estar pronto também, as portas estão escancaradas que vocês são mais criticadas. Estaremos lá. Obrigada, gente. Fazendo o encontro das confeiteiras de BH com você. Eita. Gente, obrigado, viu? Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo podcast. Tchau. 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 Tchau.